A minha já foi, não é? Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o processo unificado de escolha dos conselhos tutelares que será realizada em todos os municípios mineiros no primeiro domingo de outubro de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar posse, assento, à mesa, os seguintes convidados. Davidson Luiz do Nascimento, assessor parlamentar do deputado federal Mário Eringer. Adriano Denardi Jr., diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, representando o desbagador Rogério Medeiros Garcia Lima, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Doutora Roberta Rocha Fonseca, juiz auxiliar da presidência do TRE. Danieli Belelato, defensora pública. Seja bem-vindo. Paola Domingues Botelho Reis Nazaré, promotora de justiça, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, coordenadora da Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, representando Sílvia Cristina de Silva Santos Batista, presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Gabriel Henrique Soares Damaso, presidente da Associação dos Conselhos Tutelares do Estado de Minas Gerais. Sílvia Domingues Bernardes Ross, procuradora do trabalho em Minas Gerais e vice-representante regional da Cor de Infância. Passo a palavra agora a um dos autores do requerimento, o deputado Ulisses Gomes. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar e agradecer, da mesma forma, parabenizar o querido amigo deputado Zé Guilherme pela parceria, pela iniciativa, pelo trabalho. Nós tivemos uma oportunidade, ainda na primeira legislatura, de ampliar os trabalhos dessa comissão, que até então era a Comissão de Esporte e Lazer, e naquele momento ampliando um debate para que a comissão incluísse na sua pauta a temática da juventude também. E essa temática da juventude sempre foi um desafio na Assembleia Legislativa, que traz o debate também, obviamente, da criança, do adolescente, por isso a Comissão de Esporte e Lazer e Juventude poder pautar esse tema. Um tema tão importante, transversal, que, obviamente, pode ser debatido em qualquer uma das comissões, mas faltava um espaço onde esta causa da criança, adolescente, da nossa juventude, pudesse ser abraçada. E esta comissão tem feito isso, e V. Exª, à frente da comissão, tem essa percepção, essa preocupação, obviamente, com esporte, com lazer, mas com a criança, adolescente, e, nesse sentido, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade da comissão ter essa iniciativa de propiciar, assim como nós, há quatro anos atrás, fizemos um debate também, junto com a Associação dos Conselhos Tutelares, falando um pouco mais da importância e, celebrando aquele dia, o Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares. Queria cumprimentar toda a mesa, a pessoa do nosso presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares, cumprimentar o nosso... a todos os órgãos que aceitaram o convite, o Tribunal de Justiça, o TRE, a nossa Defensoria Pública, enfim, todos que acreditam na importância desse movimento, que a pauta hoje aqui propõe a discussão da unificação da eleição do Conselho Tutelar. Eu tive a oportunidade, rapidamente, presidente, ao longo da minha militância, atuar muito nesta área, em especial nas cidades do sul de Minas, e quero até registrar aqui e agradecer a presença dos nossos amigos da querida cidade de Poço Fundo, o Maicon e a Isabela, ambos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidente e secretária. Eu fui presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, lá em Itajubá, no sul de Minas, e nós sempre tivemos, isso é uma luta de todos aqueles que militam na causa, na defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, fui membro da Frente Estadual também, de enfrentar um debate com a sociedade com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que está às vésperas de completar a sua terceira década. e que ainda há uma má compreensão do papel dessa legislação na vida, no cotidiano das pessoas. E o Conselho Tutelar, ele tem um pouco essa característica da falta da compreensão. E quando houve essa grande conquista, na minha opinião, da unificação da legislação, ela tem vários aspectos, mas talvez um dos principais é fazer com que a sociedade perceba mais, compreenda mais, participe mais ativamente do processo de escolha. Que muitas das vezes, e sempre foi assim, demorou muito para muitos municípios irem implementando, a primeira consciência que se tinha da sociedade é que não precisava de Conselho Tutelar. Não precisa de Conselheiro. E quando criava, era uma luta, principalmente em municípios pequenos, é muito, sim, Conselheiro Tutelar. Aí fica aquela briga com o prefeito, com a sociedade, com o outro, tem que ser dois só da conta, três só da conta. Aí entra o Ministério Público, a importância da participação do Ministério Público, dessa ação importante que o Ministério sempre atuou para que os municípios implementassem o Conselho Tutelar, mas sempre nós vivíamos essa luta entre a compreensão, entre a necessidade, a importância e a ação, de fato, do Conselho Tutelar. Obviamente, passadas quase três décadas dessa construção toda, nós temos muitos avanços. As legislações em cada município que foram criados, depois que garantiu direitos efetivos dos conselheiros tutelares, que muitas vezes era questionado o salário, e se tinha salário, se tinha direito, se tinha férias. E aí nós vamos tendo conquistas, e, obviamente, nós chegamos a esse momento com uma grande conquista, que é a unificação. Mas isso não quer dizer que nós temos tudo resolvido. Tem muita coisa a ser feita. Mas, assim como eu tive a oportunidade de comentar anteriormente na entrevista na TV Assembleia, assim como é um processo eleitoral onde o cidadão que não atua na política, que não gosta da política, que está descrente, chega no processo eleitoral sem compreender, sem saber de candidato, sem saber do motivo ou da proposta de cada um, mas, durante o período eleitoral, parece que liga aquele botão e as pessoas começam a perceber. até porque a eleição muito candidato, muito barulha as pessoas que, no seu dia a dia, com muitos afazeres, não acompanham o trabalho parlamentar, a atividade ou de um executivo que seja, a eleição chama atenção. Tem aquele lado da sociedade que critica, que não gosta, mas tem muitos cidadãos que, ao longo do tempo, vão participando, e é natural, no final da campanha, onde muitos não queriam participar, vão, escolhem, acreditam e tudo mais. E a unificação do processo eleitoral de escolha do conselheiro tutelar e da implementação do conselho tem a ver um pouco com essa ideia de promover o momento em que a sociedade brasileira, não é só em Minas, é nacional, são quase 6 mil municípios, toda a sociedade brasileira, na primeira semana de outubro, a cada quatro anos, vai implementar um processo eleitoral unificado, puxando esse debate. Obviamente que cada município, ainda nós temos os desafios, cada município tem um modelo, um tipo de regra, seja na forma como cada candidato, cada cidadão pode participar, isso dificulta algumas vezes, as regras são distintas nos municípios, é um debate que, quem sabe, a gente pode avançar no sentido de promover um mínimo de unidade nessa lógica, para convencer o cidadão a participar mais como candidato, mas fazer com que a sociedade se envolva. E como é que a gente faz isso? Aí o debate aqui se torna fundamental. E nós estamos ao vivo para mais de 200 municípios pela TV Assembleia e ao vivo para o Estado inteiro, para o mundo inteiro, via internet, também pela TV Assembleia. Então é importante, não só a participação de cada um e cada uma aqui, mas que, nesse momento, a gente possa trazer essa pauta, o que está por trás do papel, da função primordial do conselho, do conselheiro tutelar, como eu disse inicialmente, eu me lembro, eu recordo muito bem, quando a gente ia implementar alguns municípios, a discussão era muito grande, que não precisava, e era implementar conselho tutelar, as denúncias apareciam. Muitas das vezes, você tem isso, um diagnóstico no município em que, não tem problema, não aparece, a coisa é pequena, e quando a gente... Hoje é menos, porque a grande maioria já implementou. Mas, ao participar dessa concessão tudo, eu me recordo muito quando esse questionamento existia. não precisa, não tem demanda. E era abrir as portas do conselho, as coisas iam aparecendo. Isso acontece em todas as pautas que a gente for trazer aqui na Assembleia, ou discutir na vida pública, ao longo do tempo a sociedade vai avançando. É a questão do direito da mulher, é a questão dos animais, quando você cria espaço, dos idosos, todos os espaços que a gente vai criando, onde a sociedade pode participar, pode levar a sua demanda, pode denunciar, vai aparecendo. E na lógica da criança e adolescente, a gente foi vendo isso, a importância que é. Então, a cada conselheiro e conselheira tutelar que aqui participa, que nos acompanha pela TV Assembleia, a cada militante desta causa, seja dos conselhos municipais ou de cada movimento que aqui participa, eu queria parabenizar a cada um e a cada uma, porque é uma luta dura, não é fácil. Cada um tem seus desafios, mas, como conselheiro tutelar, eu imagino o desafio que é os rincões do nosso Estado, municípios pequenos, a falta de estrutura, a falta de apoio, a falta de reconhecimento, para que a atuação efetiva do conselheiro tutelar possa acontecer, é um desafio muito grande. E a gente depende muito dessa unidade aqui, dessa unificação, dessa parceria entre a sociedade civil, entre os órgãos, os poderes, para que a efetiva atuação do conselho aconteça na ponta, garantindo direito, promovendo cada vez mais direitos às nossas crianças e adolescentes. Que esse debate, presidente, possa alavancar essa pauta. Eu falava com o presidente há pouco também que a gente tem que dar continuidade até a data, até o início de outubro, promover outras ações. Ontem à noite, na reunião de líderes, eu conversava com o presidente da Assembleia, Gustinho Patruso, e a gente podia voltar a falar isso com ele, de promover algumas campanhas via toda a mídia que a Assembleia tem, para conscientizar a sociedade a compreender e a participar mais desse processo, porque só assim a gente vai ter uma compreensão melhor do papel do conselheiro tutelar, que não é um agente isolado, é um órgão autônomo que tem sua responsabilidade, mas que depende muito de uma ação conjunta e de uma rede de atendimento. Muitas das vezes, o conselheiro também fica de mãos atadas, vai agir, detecta a ação, mas não tem como encaminhar. Tem dificuldade nesse sentido. Eu me lembro também que um avanço muito grande foi quando implementou o CIPIA, tem lugar que fala CIPIA, mas o sistema de informação, e eu vivi casos engraçados, porque você registra a demanda no CIPIA, e ele emite ofício, e dentro do ofício alguns artigos duros. E o conselheiro encaminhava, seja ele para conseguir uma vaga na escola, algum problema de saúde, algum encaminhamento, e eu lembro que um ofício foi para o delegado, e aquele artigo que fala que se ele não cumprir a ação, ele pode ser penalizado, não pegou bem, foi uma briga danada na cidade. Mas, obviamente, é um processo de concentração, não é que o ofício e a informação da legislação, pelo não cumprimento daquela determinação, daquele encaminhamento, há uma provocação, um espírito de usar de um poder. Não é isso. É de compreender a importância daquela ação e daquela demanda. Então, quando há essa compreensão, tudo é mais fácil. Muitas das vezes, não precisa nem ofício. Um bom diálogo com o promotor, com o prefeito, com o diretor de uma escola, ou na saúde, ou o que seja. Quando há essa compreensão na sociedade, é muito grande. Me permita estender um comentário aqui que me vem à mente agora. Eu tive a oportunidade, numa visita, acompanhando um trabalho do deputado Noraldino, que é militante da causa e defesa dos animais, a gente, numa comitiva internacional, conversando com membros de associações, e até tinha policial na cidade de Amsterdã, na Holanda, falando um pouco dessa questão dos maus-tratos aos animais. E me impressionou demais uma pergunta que nós fizemos aos policiais, como que era tratado uma situação de maus-tratos aos animais. Como é que era tratado ali? E o mais interessante da resposta foi que ele não entendeu a pergunta. Mas como assim, maus-tratos? Foi tão impactante para mim, porque você esperava uma resposta, como é que ele dava, e ele não compreendia como é que era uma situação de maus-tratos. Ele falou, a legislação aqui, depois de a gente explicar, a legislação aqui não vê o animal como um sujeito de direito, vê o animal como um objeto. Mas assim como se você quebra um objeto, você danifica um carro aqui, você vai ser preso, vai pagar por isso, se você comete alguma ação contra aquele animal, você é penalizado e você não tem animal de rua, você não tem porque é tudo controlado e tal. Então, qual é a comparação que eu faço? O que está por trás daquilo é a compreensão que tem da sociedade, a cultura implementada. E muitas das vezes o que falta na sociedade hoje, se a gente for trazer na lógica da criança, do adolescente, do estatuto da criança, é a compreensão e a cultura de que todos temos que nos unir e fazer com que aquilo que está no artigo 227 da Constituição como o único item dado como prioridade absoluta, que é a criança, adolescente, seja efetivamente implementado na nossa sociedade. Que prioridade, como muita gente diz e eu acredito muito, sobretudo na vida pública, ela só se concretiza quando está no orçamento, que até então é só discurso, mas ela se torna real e isso tem a ver com a cultura. Seja no maus-tratos, no atendimento à criança, adolescente, ao idoso, à mulher, a questão de gênero no nosso país, quando isso é respeitado e faz parte da nossa cultura, é mais fácil a compreensão. Então, assim como eu vivenciei esse impacto de ter uma cultura tão forte onde o policial não entendia o que era maus-tratos dos animais, muitas das vezes no nosso país a gente tem essa má compreensão. Um simples encaminhamento de um ofício é visto como uma provocação, como um abuso de poder. Porque eu acho que o que está por trás disso é a falta de compreensão, a falta de uma cultura de proteção, de entender a criança e o adolescente como sujeito de direito em desenvolvimento que merece uma atenção especial e, muitas das vezes, a falta de oportunidade tira daquela criança e do adolescente de fato, consequentemente, uma oportunidade de se desenvolver e crescer e resolver aquele problema. Então, a cada um e a cada uma, na oportunidade de estender aqui para que a Assembleia seja ainda mais protagonista nesse processo democrático, que é seu papel, mas que a gente possa, junto também, presidente, tentar ampliar ainda mais com todos esses atores que estão aqui, que estão acreditando, a gente possa fazer com que esse avanço que foi e tem sido a unificação, nós vamos para a segunda eleição unificada, a segunda eleição unificada possa, cada vez mais, a gente conseguir avanços, que essa seja mais uma e que o nosso mandato, a comissão, o mandato do deputado Zé Guilherme, mas toda a Assembleia possa ser uma grande parceira nesse processo. Então, a cada um e a cada uma, o nosso agradecimento pela participação e todo o apoio a esta causa tão importante na nossa sociedade. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ulisses. Gostaria de registrar a presença de Elisabeth Rodrigues e Maria Dutra, coordenadoras do Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares. Eu acho de suma importância, caro Ulisses, essa reunião. É um assunto muito sério e que temos que trazer a sociedade para o debate, um debate amplo a ser feito. E entendo que tudo é uma evolução e temos que evoluir, temos que caminhar. O assunto principal hoje é discutir o processo da escolha unificada de conselheiros tutelares e eu acho que a Assembleia servirá muito para ajudar a orientação de todos os entes envolvidos até tecnicamente, como prazos, lançamento de editais, o ponto de vista ético e filosófico, a observação dos princípios constitucionais. Acho que, numa conversa com as pessoas que entendem, a eleição do Conselho Tutelar é uma radicalização do processo democrático, pois, além da avaliação de currículo, com dois anos de experiência, prova escrita, tema ECA, CF, políticas públicas e informática, exames psicológicos e capacitação, aí só depois virá a eleição ditamente popular. Isto é positivo numa visão geral, porque serão pessoas preparadas e capacitadas para estar à frente do Conselho Tutelar. Podemos falar aqui também da infraestrutura dos conselhos, porque cabe ao município garantir isso, mesmo o conselho sendo independente, as melhorias das condições de trabalho, os links de apoio, que são carro, bebedouro, mesa, cadeira, em cidades com mais de 50 mil habitantes, construção da sede própria. É importante aqui no debate a gente entender se os prefeitos têm conseguido junto ao TRE a liberação de urnas para o processo eleitoral, solicitar ao MP que atue nos municípios para garantia do voto e que a eleição transcorra tranquilamente, já pensando na desburocratização, sugerei aos prefeitos e gestores que investam na capacitação. Lutar para que todo cidadão que quer sair de casa para votar precisa ter a garantia do seu voto, evitar barreiras com comprovante de endereço no nome, por exemplo, o título de eleitor já basta desburocratizar o processo do voto no sentido de quem quiser votar que vote. Já melhorou com o fim do pré-cadastro. O que é esse tema aqui, deputado? E componentes da mesa? Eu moro num bairro, aí eu alugo a casa, moro há cinco anos nessa casa, pago aluguel, e lá vivo, minha família vive lá, faço parte dessa comunidade, mas em algumas cidades eu não posso votar porque o imóvel não está no meu nome, o meu comprovante não está no meu nome. Então, na hora que eu vou votar eu estou impedido. Algumas prefeituras agem dessa maneira. Então, nós temos que, aquilo que você disse, achar um caminho, tentar normatizar para que seja mais amplo possível o direito do cidadão de votar para o conselho tutelar. Eu aqui nessa casa faço parte também da Comissão de Defesa dos Direitos com a Pessoas com Deficiência. E o conselho tutelar é muito, muito acionado nesse quesito, seja escola, seja saúde. Então, é preciso que nós ampliemos e toda a sociedade entenda qual é o aspecto da eleição do conselho tutelar. Precisamos da visibilidade, da transparência e da oportunidade para que o morador daquela região, ele participe, ele seja convocado, mas que não se coloque barreiras para que ele participe da eleição. É preciso ser aberto, é preciso que o cidadão tenha condições de participar, de estar presente e de entender tudo isso. De suma importância, temos que entender que aqui é a casa, sim, nós temos que ampliar o debate, essa comissão estará aberta, deputado Lys, para que possamos fazer eventos, possamos fazer, tomar algumas medidas, já que a eleição é em outubro, no segundo domingo de outubro, e de conscientização de que todas essas entidades que aqui estão hoje entendam o processo, que o diálogo seja aberto, entendam que aqui é a mesa, que vai ser o lugar para que isso aconteça, e que possamos evoluir bastante já nesse ano, já que é o segundo ano dessa eleição. Precisamos expandir, precisamos crescer no Estado de Minas Gerais e ter essa consciência muito importante do que é o Conselho Tutelar hoje. Acho que a sociedade hoje já veio com outros olhos, já entende um pouco, mas precisamos dar muita informação, precisamos fazer chegar ao cidadão comum qual é essa importância e a necessidade real, porque, no fundo, no fundo, ele atende os mais necessitados, os mais carentes, que passam por os grandes problemas e precisam desse socorro. E precisamos ter a tutela, nós precisamos disso e precisamos dar condições, precisamos ter um olhar diferenciado, precisamos ter muita visibilidade e um olhar muito mais amplo de toda a sociedade, especificamente da sociedade mineira. Quero dizer que hoje se inicia esse debate convocando a todos, convocando todas as entidades aqui colocadas, convocando principalmente também toda a sociedade, e a sociedade civil tem que participar, ela tem que vir para o debate, ela tem que entender o que é isso e que possamos, nesse debate que se inicia hoje, fazermos aí uma caminhada para que possamos progredir, possamos melhorar e possamos dar um novo encaminhamento nessa questão dos conselhos tutelares no Estado de Minas Gerais. Anuncio também a presença do caro deputado Carlos Henrique, que está presente. Deputado, gostaria de fazer o uso agora da palavra ou quer esperar um pouco? Eu tenho que respirar comigo. Está bom. Ele chegou meio cansado, deu uma corrida ali, subiu a escada correndo, vai dar uma respirada, daqui a pouco o deputado Carlos Henrique para o uso da palavra. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até cinco minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. e gostaria, quem está participando, no final, quem quiser fazer o uso da palavra, vai passar ao funcionário aqui das comissões para fazer a inscrição, para fazer o uso da palavra logo depois. Ok? Então, com a palavra, Davidson Luiz, do Nascimento, assessor parlamentar do deputado federal, Mário Ellinger. Primeiro, bom dia a todos os presentes, a quem está nos assistindo. Bom dia à mesa, no qual cumprimento o deputado Zé Guilherme e o deputado Ulisses pela iniciativa. Cumprimentamos aqui também o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, que está aqui presente conosco, a CAOP, o Ministério Público, que tem uma grande contribuição, tem sido um parceiro de primeira hora nessa luta e na efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Nosso presidente da Contengue, Gabriel Damaso, um abraço especial também para os conselheiros aqui de Belo Horizonte, que estão aqui presentes, conselheiros do Rio Doce, da Zona da Mata, sempre confundo Vale do Rio Doce com a cidade de Rio Doce, a Bete, Luando, todos os nossos colegas aqui presentes, a cidade de Eloy Mendes também aqui presente, as demais cidades e os demais representantes do CMDCA, das prefeituras e também das ONGs. E cumprimento também os trabalhadores aqui da Assembleia, que auxiliou bastante na construção dessa atividade. Eu estou aqui hoje representando, eu sou ex-presidente da Contengue, estou aqui hoje representando o deputado federal Mário Eringer. E ele mandou um abraço, se colocou à disposição, deputado, para qualquer iniciativa que surgir a partir dessa audiência, em relação a projetos de lei a nível nacional, que venham a fortalecer e a levar adiante essa luta tão importante que é a participação popular em relação à escolha dos seus melhores quadros que trabalham com crianças e adolescentes nos municípios. Já entrando aqui no tema, eu acho que a iniciativa da Assembleia Legislativa não é a primeira. Nós fizemos uma... Quando o presidente da Contengue, nós realizamos algumas atividades, audiências públicas, debate público. Eu me recordo aqui de um debate público, que foi o PAC da Criança, em 2008, um dos primeiros debates em relação a como seriam destinados os recursos para a área da infância, um debate de altíssimo nível, e dali surgiram algumas questões muito importantes, entre elas, a Escola dos Conselhos, que esse projeto hoje em dia está... Esse projeto ficou para trás, é uma perspectiva de ter uma escola que capacitasse os conselhos municipais, os conselhos tutelares, capacitasse as prefeituras e todos aqueles que estão envolvidos na construção dessa política, desse sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. e, naquela época, nós conseguimos implementar, a Contengue solicitou junto à Assembleia e conseguimos encaminhar recursos para a criação da escola, que foi feita em parceria com a UENG, à época. E, de lá para cá, outras atividades. A cada atividade, nós damos um salto, nós constrôimos perspectivas, constrôimos o fortalecimento político da causa, que, para nós, é o objeto principal de nossas vidas. que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, nesse sentido, hoje aqui, nós precisamos pensar como é que esse processo unificado, o segundo processo, nós realizamos uma audiência, logo que a lei foi aprovada, para conversar dos desafios, inclusive a doutora Paola estava presente, todos os órgãos, a maioria dos órgãos aqui à mesa também estavam presentes, e a gente assustou um pouco como é que seria aquela demanda que nós lutamos tanto por ela, que era a unificação do processo em todo o país, porque acontecia muito aqui em Belo Horizonte, em todo o país, de nós observarmos a dificuldade, porque cada cidade entrava num período, enfim, isso aí, os conselheiros, a associação, tem esse acúmulo, e vai falar um pouco para a gente sobre isso. mas o que acontece pontualmente? Nós, nesse momento, eu acho que a grande bandeira é justamente a gente pleitear um passo a mais em relação à democracia e transparência no processo de escolha de conselheiros. Não faz sentido mais a gente, numa sociedade democrática, a gente ter essa barreira, esses vários entraves para que o cidadão possa votar, possa escolher os seus conselheiros. O presidente da Contengue vai falar mais sobre isso, mas eu acho que o grande desafio colocado é esse, para a gente escolher o nosso presidente da República, o senador, Gabriel, a gente chega lá com a identidade e consegue votar. Todas as escolas têm a sua urna, como agora em Contagem, por exemplo, nós temos aqui a presença da Marina também de Contagem, e o que acontece? A gente chega na urna e consegue votar. E a gente vai observar que hoje é uma grande, um grande celeuma para votar. As pessoas, para irem, elas vão voluntariamente, que eu já acho que é um dos grandes desafios, e a associação vem debatendo isso. Qual que é o grande desafio? Fazer com que o cidadão vá até o ponto de votação e consiga efetivar a democracia plena. temos que simplificar isso, porque o que está apontado para a gente são uma série de questões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como o senhor disse, muito bem, o Zé Guilherme apresentou aqui, o deputado, um comprovante de endereço. Eu preciso comprovar que eu moro naquela região, naquela regional, e isso em Belo Horizonte, em algumas cidades do interior. algumas outras cidades já deu um salto. Contagem, por exemplo, já criou uma legislação mais moderna, você chega em qualquer escola, tem a urna lá, com o sistema do TRE, que forneceu todos os títulos, e aí, pelo título, você pode votar em qualquer região. É lógico que precisamos avançar, tem outras questões, mas as pessoas conseguem acessar e exercer sua cidadania. E esse, então, eu acho que a gente precisa avançar e começar a plantar uma semente do voto universal para a conselheira tutelar, inclusive o voto obrigatório para a conselheira tutelar, porque, se a legislação nacional apontou uma direção clara, que é a unificação desse processo, eu acho que a gente precisa também sensibilizar a população para que ela comece a se implicar com essa causa. É uma questão ainda muito prematura, a gente ainda não desenvolveu sobre ela, mas a gente precisa implicar a sociedade no seu exercício de cidadania para que, no dia nacional de escolhas, todos tenham que ir até a UNA e escolher os seus candidatos livremente, e que isso se dê de uma forma universal, para a gente romper com algumas questões que ainda persistem no processo. E eu não vou entrar aqui porque o nosso presidente da associação tem nos pautado, e pautou, inclusive, o deputado federal, que já vai apresentar um projeto nesse sentido, da universalização do voto na Câmara Federal. A ideia é que todo cidadão tenha a obrigação de ir até as UNAs e escolher o seu conselheiro tutelar nesse Dia Nacional de Escolhas. No nosso caso, é o primeiro domingo, posterior às eleições presidenciais, dia 6 de outubro, no caso desse ano. Eu não sei se isso a gente consegue para agora, nem é o objetivo ainda, mesmo porque os TRS, TSS, precisam amadurecer no sentido de garantir a infraestrutura e a logística para um sistema desse. Então, talvez, em 2023, no próximo pleito, a gente avance nesse sentido e nessa direção. Mas, de qualquer forma, a gente fica muito feliz da iniciativa de conversar esse processo de escolha, a Lei 12.696, de 2012, que é a lei que unifica esse processo. Foi uma lei que nós tivemos a... Só um parênteses, estamos aqui também com o ex-presidente, o Rogério Rego, ex-presidente da Contengue. Está passando mal, inclusive, não é, Rogério? Nós sabemos que essa lei trouxe algumas melhorias. Primeiro, ela rompeu com esse desperdício de recursos públicos, unificando o processo em todo o país. Era um desperdício. Cada cidade, numa época, a capacitação era complicadíssima. Depois, os direitos dos conselheiros tutelares, que, até então, o Estatuto da Criança trazia o salário para o conselheiro como facultativo. Então, o conselheiro pode receber ou não. Isso gerou um desastre salarial. Uma política salarial para os conselheiros no Estado de Minas Gerais horrorosa. Agora, com essa legislação, que nós começamos a superar esse desafio. Então, em 2012, o Estatuto foi aprovado em 1990. 22 anos depois, retirou do texto a questão do salário facultativo. E hoje, com todas as dificuldades, nós vemos que os conselheiros são militantes, pessoas que têm amor à causa, que defendem, passam por processos rigorosos de escolha. No entanto, muitas cidades pagam um salário mínimo. É uma coisa assustadora. Você chega na maioria das cidades de Minas, tem gente que atende ainda até hoje, debaixo de árvore, vai visitar as pessoas com cavalo, com bicicleta. Bicicleta, tudo bem, que é uma modernidade. mas pela falta da estrutura para que essas pessoas possam atender os casos. As condições de trabalho são péssimas até hoje. A gente vê que nas estruturas internas dos conselhos faltam equipamentos eletrônicos, faltam servidores públicos para acompanhar a estrutura interna dos conselhos. e eu até brinquei com o deputado que nós temos a primeira ata, eu sempre falo disso, nós temos a primeira ata da primeira reunião do Conselho Tutelar da Regional Nordeste, aqui de Belo Horizonte, de 93. Primeira reunião. E lá na reunião, qual era o grande desafio que eles colocaram? Que tinha que ter a fita da máquina de escrever, que estava faltando. Tinha a máquina, mas não tinha a fita. E agora, no ano passado, no ano retrasado, que nós fizemos uma audiência, qual que eram os grandes desafios? A falta, o toner, falta o toner. Então, assim, temporalmente, lá faltava a fita, aqui falta o toner, ou seja, questões que não se resolvem, que o vínculo é com a prefeitura. A gente não condena os prefeitos, porque a gente sabe das dificuldades, mas a política, ela precisa ter essa prioridade e esse olhar. Então, a nível federal, eu acho que a gente precisa também pensar uma política que o governo federal, que o governo estadual ajude a subsidiar e a fortalecer os prefeitos nas cidades. Ajude a fortalecer para que esse conselho tutelar tenha o interesse das pessoas de bem daquela cidade, principalmente em concorrer, em ser conselheiro. Porque o que a gente observa? O conselheiro tutelar sai do conselho, pede a exeneração para ir trabalhar de nada contra, para ir trabalhar no balcão da padaria, que vai pagar um pouquinho a mais do que um salário mínimo, mas que, naquele caso, objetivo, ele não vai ter esse trabalho todo, as dificuldades que tem, os problemas de saúde mental, que é muito comum entre os conselheiros. Então, a gente tem, por exemplo, na capital, uma política de salário um pouco melhor, aqui na região metropolitana, segunda cidade com melhor salário, é contagem e depois tem um disparate gigantesco. Mas, enfim, esse não é o objeto da nossa audiência, mas a gente precisa dizer dessa realidade, porque a gente precisa melhorar o processo de escolha, mas, para isso, também a gente precisa alocar recursos públicos para que os conselhos sejam estruturados, para que os conselheiros sejam capacitados, para que os seus direitos sejam garantidos. e a gente precisa fazer com que o desafio contemporâneo atual seja a eleição universal. A Câmara Federal e o Congresso já dão um passo, unificou o processo, ampliou de três para quatro anos, então, agora você tem, após a eleição presidencial, no ano subsequente, é a escolha de conselheiros, é o processo de escolha de conselheiros. Então, a gente precisa fazer com que projetos faça com que também a sociedade se implique, seja responsabilizada também, que ela vai escolher os seus quadros naquele dia. Eu sei que essa questão impositiva, de ser o voto obrigatório ou não, é uma questão, mas eu acho que é por aí, porque também, se a gente está daqui para lá discutindo a importância desses espaços, espaços, a sociedade também precisa participar. E com esse voto universal, com esse voto obrigatório da sociedade, inclusive com implicações. Ah, não votou, não, não escolheu o seu conselheiro, vai pagar uma multa lá de dois reais, três reais, e destinar ela para o fundo da criança do seu município, para regularizar a situação. Eu acho que a gente precisa plantar essa semente e construir nesse sentido. Por fim, eu queria dizer que a gente precisa garantir a democracia, que é um princípio constitucional relevante para nós que estamos nessa lida, para essa categoria de conselheiros que está nessa lida. A gente, como Câmara Federal lá, a gente pode ajudar naquilo que for possível em relação a buscar também campanhas nacionais que falem da importância desse princípio constitucional, como o deputado diz, a radicalização da democracia. Então, a pessoa faz o concurso e depois ela ainda vai para um pleito. Então, se ele tem essa dificuldade toda para se tornar um conselheiro, e isso é importante, porque garante que os melhores quadros ali da cidade sejam os futuros conselheiros para aquele mandato, então a gente precisa também garantir uma radicalização da democracia. A gente precisa garantir a transparência, tirar das prefeituras o sentido de alguns controles ideológicos que acontecem nesse processo, que faz com que o processo se torne viciado. E uma das questões é a burocracia. Então, a dificuldade para a pessoa votar, a quetante documento que ela tem que apresentar, como eu já disse aqui, isso também faz um controle ali, faz uma espécie de peneirada, porque as pessoas mais pobres, tanto as pessoas também de classe média alta, que vão votar no conselheiro, ela não vai ficar ali levando certidão de nascimento que ela é casada com fulano. Você pegar o edital aqui de Belo Horizonte, tem várias formas de você provar que você mora naquela região. Recibo, IPTU, não sei o quê, certidão que você mora com fulano, um atestado no cartório de que você vive com aquela pessoa que o endereço está no nome dela. É um tumulto, é uma confusão isso, que até então cumpriu um papel, mas daqui para frente a gente precisa germinar uma perspectiva mais universalizante, porque para a gente é mais importante que o cidadão vá até a urna e escolha o seu conselheiro. Com nenhuma burocracia, como ele elege o seu presidente, o seu senador, o seu deputado, os seus vereadores, o seu prefeito, porque para o conselho é essa dificuldade toda. Então a gente precisa dar um salto de qualidade, e esse é um dos desafios tragos pela lei 12.696-12 em relação à unificação. Ela já deu um passo e a gente precisa avançar nesse sentido. Então, para encerrar, agradeço pela iniciativa dos deputados, Ulisses, Zé Guilherme, muito atentos a essa questão, uma militância aqui. Como eu disse também, parabenizo a equipe técnica de vocês, que auxiliou muito na construção desse evento, agradecer as demais autoridades, lembrando aqui de Nova Lima também, que está aqui na minha frente, os conselheiros de Nova Lima, a Regina das Prom também, do Sédica, que está aqui conosco. Enfim, agradecer a todos e parabenizar pela iniciativa e vamos lutar para que a democracia plena reine nesse processo. Então, acho que a grande contribuição que a gente pode dar para a história é desburocratizar o voto do cidadão, desburocratizar, trabalhar legislações para retirar esse peso, esse peso que é terrível para a escolha, porque as pessoas vão num processo e no outro e já não querem ir. É tão difícil de votar, se chegam em filas de escola idosos no meio de adultos, deficientes físicos no meio de adultos, não tem filas separadas, é um processo ainda muito amador, apesar de toda boa vontade dos prefeitos, porque eles fazem para acertar, o CMDCA faz para acertar também. A gente sabe da boa vontade dos CMDCA no município em fazer com que haja o acerto. E são todos servidores muito dedicados, mas a burocracia para esse exercício do voto, eu acho que é a tônica da modernidade que a gente precisa superar. enfim, quero agradecer e parabenizar a todos pela iniciativa. Obrigado, Davis. Eu acho que é de suma importância a melhoria dessa condição de votar. Em contagem, já consegue, o TRE auxiliou, foi um piloto e dá muito certo, o cidadão consegue votar em qualquer escola, deputado, e ele vai lá na escola e vota, o TRE disponibilizou, então o voto dele é computado. é muito melhor do que até em Belo Horizonte, do que até na capital. Mas isso é uma evolução? É um aplicativo da prefeitura, não é isso, Marina? É um aplicativo. Mas o TRE é disponível. Todas as escolas são locais de votação, todas as escolas municipais. Ah, está aqui, o original. Sim. É isso aí. E precisamos ter essa evolução, temos que chegar lá, com certeza. Deputado, quer manifestar? Está bom. Cansado ainda, tem que dar uma respirada ainda. Isso aí. Muito bem, deputado. Não, pode esperar. Como bom atleta, eu preciso revidar esse... É isso aí. Essa provocação de cansaço. Mas dar um bom dia a todos, parabenizar o deputado e presidente da Comissão de Esporte, Juventude, deputado Zé de Guilherme, deputado Ulisses, também são os autores desta audiência pública e muito importante, cumprimentar os membros da mesa, a todos que aqui se encontram. Talvez eu seja nessa fileira de defensores, dos conselheiros tutelares, eu esteja, eu seja o último dessa fileira, porque, para mim, eu nunca militei nessa área, nunca me envolvi. na verdade, do ponto de vista de reunião pública, essa é a primeira que eu participe. Então, eu venho muito mais como curioso para poder, primeiro, me interar das questões, das dificuldades, apesar que a pauta ela é específica, mas eu acredito que nós podemos aproveitar, ainda que a pauta seja específica, ampliar esse debate, naturalmente, aproveitar a importância dos membros que compõem essa mesa, principalmente do Ministério Público. E a gente, por coincidência, hoje saiu um dado de aumento da violência no país. E, lamentavelmente, o que se inclui nesses dados foram mais de 65 mil assassinatos – aqui tem a informação correta – em 2017, 65 mil e 600 assassinatos, 35 mil assassinatos foram de crianças e adolescentes. Então, isso demonstra a importância dessa discussão para que a gente possa, além de dar transparência, divulgação da participação popular na eleição dos conselheiros tutelares, discutir efetivamente essas dificuldades que foram muito bem apontadas aqui pelo Davidson. Quando eu vou para o interior do Estado e converso com os conselheiros tutelares, a demanda mais importante que eles reivindicam de nós, não sei se isso se coincide com os deputados que aqui estão, é de veículo, que a maioria deles utilizam veículos próprios. Quando tem? Se não, é o cavalo, é a bicicleta, e se não tem as duas ferramentas, vai a pé mesmo, mas são pessoas dedicadas, vocacionadas. Então, esse aumento do número de violência de fato nos assombra muito. E a ministra Damares, eu acompanhei um vídeo onde ela relata o aumento do número de estupros que acontecem com crianças recém-nascidas ou de colo. E o relato dela é, de fato, assombroso. E diz mais, que esse aumento do número de violência contra crianças recém-nascidas ou crianças de colo se dá por um mercado negro, que é divulgado, essa violência, ela é divulgada pela internet, isso tem um alto custo chegando nas cifras de 50 mil reais. Para você ter uma ideia, a divulgação, quem tem posse dessas filmagens, isso custa até 50 mil reais. Então, a gente percebe que há um mercado paralelo, negro, que explora a violência das crianças e das nossas juventudes. Então, o papel, a tarefa dos conselheiros tutelares, eles são, é muito importante nesse cenário de violência que nós estamos enfrentando. A dificuldade que eles passam, de fato, é muito grande. Em muitos casos, ocorrem ameaças contra esses conselheiros tutelares, porque eles se defrontam com uma violência doméstica, assassinatos, e passam a ter ameaças de morte. Então, precisa dessa rede de proteção da atividade tão importante. E, falando do ponto de vista estrutural, do trabalho dos conselheiros tutelares, eu quero aproveitar a presença do Ministério Público aqui e dar uma sugestão. O Ministério Público, ele tem diversas pautas, discussões diversas no seio da sociedade, sejam elas ambientais, enfim, você tem um fundo financeiro, orçamentário, oriundo de taxas, de multas diversas, sejam elas ambientais, sejam elas de cunho de um processo que tem um interesse coletivo, uma multa de um interesse coletivo, que parte desse recurso possa ser aplicado de fato na estrutura do trabalho dos conselheiros tutelares. E não querem muito. Talvez seja muito pouco nós municiarmos ou darmos a eles uma melhor estrutura de trabalho. Então, de fato, a participação dos poderes nesse sentido se faz muito importante e necessária, porque a estrutura que eles têm basicamente é subsidiada por eles próprios, com exceção do salário que recebem, mas essa estrutura administrativa, ela me parece que é muito mais oriunda de apoiamento de pessoas da comunidade, de empresários ou comerciantes, quer que seja, mas o poder público precisa realmente, em todas as suas esferas de poder, estar mais interessado, participativo, no dia a dia do trabalho dos conselheiros tutelares. Então, a divulgação da participação da população no dia da eleição, ela é um assunto muito importante. A gente precisa dar mais divulgação, mais cenário positivo da importância do trabalho do conselheiro tutelar, que é desconhecido, às vezes, por muitas pessoas da população. Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar uma... Acho que foi na Rede Record, na Rede Record, que divulgou. Ela tinha um quadro, uma novelinha, que falava sobre as agruras, as dificuldades dos conselheiros tutelares. Eu acredito que aquilo ali foi uma importante divulgação para a sociedade da realidade que é vivida hoje pelos nossos profissionais desta área. Então, coincide essa reunião com esses dados que são assombrosos para nós, o aumento da violência entre crianças e adolescentes. Então, eu reforço aqui, sou o último da fileira dessa discussão, mas quero ser mais um apoiador desse importante trabalho dos conselheiros tutelares. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Henrique. E tenha certeza absoluta que contaremos com V. Exª nesse trabalho de fortalecimento quando você, Carlos, diz aí que a sociedade conhece muito pouco, eu tenho certeza disso. A grande maioria da sociedade civil não entende o que é o trabalho do conselho tutelar, não entende qual é a dinâmica do conselho e para que ele vem prestar o serviço. Então, precisamos, sim, da visibilidade, chamar a sociedade civil para o conhecimento e da importância que são os conselhos tutelares, principalmente no outro tópico que você tocou. São os mais carentes, são os que têm menos defesa, são muito mais afetados e o conselho tutelar vem em socorro da dignidade dessas pessoas. Precisamos, sim, da essa visibilidade. Sim, e um tópico aqui que o deputado Ulisses disse, Carlos, é que nós possamos fazer eventos e divulgar mais e você, que é um componente da mesa da casa, nos ajudaram, ontem já foi o deputado Ulisses conversou com o presidente Augustinho Patrus, para que possamos dar essa visibilidade necessária com ações, com eventos da Assembleia, porque a Assembleia atinge o estado de Minas Gerais inteiro. Eu acho que será de suma importância e contamos com a sua ajuda nesse setor. Obrigado. Com a palavra agora o doutor Adriano Denard Jr., diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, representando o desembargador Rogério Medeiras de Garcia Lima, presidente. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, deputado Zé Guilherme, na pessoa de quem saúdo os demais componentes dessa mesa e saúdo a todos os presentes. Eu aqui represento a parte técnica desse trabalho em nome do desembargador Rogério e, ao meu lado, a juíza Roberta Fonseca, juíza auxiliar da presidência, que representa igualmente o nosso presidente. ouvir atentamente, senhor presidente, as manifestações anteriores e eu quero dizer que um esforço já tem sido feito, já não é a primeira vez que fazemos um esforço. No ano passado, na eleição passada, de 2015, fomos procurados pela doutora Paola, defensora, aguerrida do interesse dos conselhos e, pelo Ministério Público, sempre defendendo essa causa, nos procurou naquela ocasião e, confesso, e aqui talvez ouso falar em nome de toda a justiça eleitoral, fomos pegos, de certa forma, de surpresa naquela ocasião, porque a lei veio e meio que entrega, de certa forma, à justiça eleitoral um desafio para o qual não estávamos efetivamente prontos, porque deixa de observar diversos parâmetros de controle e segurança que são próprios das eleições. Mas, ainda assim, na ocasião, fizemos todo o esforço possível, a iniciativa era de uso das urnas eletrônicas, o que foi, na ocasião, tido como bastante complicado e eu vou explicar adiante o porquê. E passamos agora a esse ano, novamente, a doutora Paola, na sua luta, sempre presente, sempre muito próxima desse interesse social, procurou-nos novamente no objetivo de continuar uma tratativa, apesar de não ter havido nenhuma alteração na legislação entre um ano e outro. Claro, a justiça eleitoral, ela existe para fazer eleições e consultas populares. Neste ano, a juíza Rosa, a ministra Rosa Weber, fez questão de, numa sensibilidade notória que ela demonstrou ter a essa questão, conclamou todos os TRS, na pessoa da sua estrutura técnica próxima, o diretor-geral do TSE, o secretário-geral da presidência, em várias audiências que foram feitas, via teleconferência que foram feitas com os diretores-gerais de todos os TRS, no sentido de que todos aderissem na medida do possível para atender esse pleito social de grande relevância, que, assim, reconhecemos, desde sempre reconhecemos isso, e, com o apoio manifestado pelo TSE, decidimos, novamente, encontrar caminhos para atender essa demanda. A justiça eleitoral, como um todo, oferece a urna eletrônica em pleitos de interesse, muitas vezes, privados e, muitas vezes, de associações de classe. São chamadas eleições parametrizadas, em que parâmetros definidos pelas eleições que nos demandam, são aplicados ao nosso sistema, há um sistema próprio para isso, e, assim, oferecidas as urnas para essas finalidades, dentro de um regramento específico, que tem condições de tempo e condições técnicas de uso. E, assim, temos feito, atendido com bastante frequência, grandes eleições, como, por exemplo, a eleição do CREA, que foi feita no ano passado, envolvendo um grande volume de urnas, mais de 500 urnas, em muitas cidades pelo Estado, e atendemos, justamente, no intuito de cumprir a nossa missão, de socializar o uso da urna, oferecer ao público o uso da urna. É um patrimônio nacional, público, a urna eletrônica, e o CREA, especialmente, um órgão de controle de atuação técnico-científica, inclusive, demonstrando a sua confiança no processo eletrônico de votação, nos pareceu ser, ainda mais, uma ocasião de demonstrarmos que o processo é seguro e é confiável. Bem, o que ocorre, no entanto, é que temos limites técnicos e normativos para compatibilizar os interesses que estão postos. Muito se falou, anteriormente, o deputado José Guilherme disse que é preciso eliminar barreiras para a participação, evidentemente, isso é muito importante. o Davidson sugere o voto obrigatório e fala em desburocratizar o voto e a participação, isso é tudo muito relevante. É preciso atentar, porém, para limites técnico-normativos, como eu falei, que, muitas vezes, claro, podem ser vistos como barreiras, mas são elementos de controle e segurança do voto. a justiça eleitoral se organiza de modo muito definido e com muito rigor para que o eleitor possa participar com segurança do voto. A nossa distribuição nos municípios, por exemplo, a nossa menor unidade de eleição é o município, é o prefeito e o vereador. O conselho tutelar já quebra isso um pouco, porque nos grandes municípios temos mais de um conselho. Isso já cria uma situação técnico-administrativa e até normativa de difícil solução ou de... que exige solução técnica. A participação por voto obrigatório, por exemplo, ela teria que estar atrelada necessariamente a um regime de votação semelhante ao que se faz em uma eleição municipal. Houve, inclusive, na primeira ocasião em que discutimos esse assunto, a sugestão de que as eleições fossem no mesmo ano das eleições municipais, porque isso traria maior facilidade. O eleitor já compareceria e votaria no mesmo momento, tendo, inclusive, uma maior participação. Isso porque a participação do povo, do eleitor, nas eleições dos conselhos tutelares, por diversas razões, ela é pequena, 10%, 15%, quando muito. Isso é ruim para a legitimidade do eleito, mas, por outro lado, até facilita a coleta do voto, porque pouca gente vota. Mas não se deseja isso, deseja-se maior participação. Para que haja maior participação, teremos um grande volume. E esse grande volume, ele precisa ser atrelado aos mecanismos de controle que a justiça eleitoral dispõe. Por exemplo, a urna eletrônica, ela não pode ser utilizada sem o cadastro prévio. O deputado Zé Guilherme sinalizou que o fim do cadastro prévio, o prévio cadastro, é um ganho, é relativo, porque facilita o voto, mas impede que ele seja utilizado na urna eletrônica. Aqui em Belo Horizonte, ou em alguns municípios, o cadastro pode ser feito no momento do voto. Isso é impossível para o uso da urna eletrônica. A lei, a lei das eleições, a 9.504, exige uma suspensão das inscrições 150 dias antes das eleições. Isso está na lei. Todo ano, nós vemos aí o fechamento do cadastro eleitoral sempre no mês de maio. 150 dias antes da eleição. Se formos adotar esse rigor, seria assim, 150 dias antes da eleição, ninguém pode se inscrever mais. mas tivemos que adotar uma data. Bem, antes, é preciso dizer que essas conversas que tivemos com muita frequência com a doutora Paola e outros representantes dos conselhos municipais, a Eliane, que veio também participar recentemente, tudo isso foi tratado e demonstrado como limitadores e não dificultadores propositais, evidentemente que não. A justiça eleitoral quer aderir, porque é a missão. Mas, como eu disse de início, há problemas técnicos e normativos a serem superados. Nessas conversas que tivemos, concluímos que seria possível, sim, encontrar caminhos, trabalhar juntos para encontrarmos caminhos. Do ponto de vista técnico, esses seriam alguns dos que eu apontei. Do ponto de vista financeiro, o custeio dessas eleições fica sem uma indicação devida. Quem custeará uma eleição que implica gastos? Nós temos que deslocar urnas, deslocar técnicos, abrir o cartório no dia da eleição. Isso implica trabalhadores, servidores, trabalhando naquele dia, implica gastos. A justiça eleitoral, em parceria com o Ministério Público, tem discutido soluções para que isso seja distribuído entre os órgãos que estarão participando. A justiça eleitoral mantém, o TRE de Minas mantém as urnas eletrônicas em Belo Horizonte e nas ocasiões de eleições elas são distribuídas. Elas precisam receber manutenção enquanto estão repousando entre uma eleição e outra, elas não podem ficar desligadas, paradas, e isso é facilitado pela armazenagem centralizada. Bem, essas urnas precisam ir e o deslocamento implica transporte, gastos, etc. Então, há um gasto envolvido e não há previsão orçamentária para isso. A lei não prevê, que indica a possibilidade de uso das urnas eletrônicas, ela não prevê quem faria face a essas despesas. Isso tem sido superado. A Justiça Eleitoral também adere ao entendimento de que se trata de interesse público evidente. Portanto, nas eleições parametrizadas em que esses custos recaem sob o solicitante, o CREA, a UAB, quando é possível, o ano passado caiu no ano da eleição, então não foi possível, e em outras ocasiões, quando há despesa é o solicitante que cobre. Essa não é uma eleição parametrizada, típica, porque não há um interesse público indireto de eleição, de categorias específicas, CREA, OAB e outros mais. É um interesse público diretamente observado. Portanto, o Herárdio tem que fazer face a essa despesa, e a gente tem entendido assim. O Herárdio, seja ele municipal, estadual ou federal, o nosso orçamento é da União. Enfim, essa é uma questão que está sendo superada, mas ela é irrelevante, precisa ser enfrentada. caso as eleições sejam trazidas para uma organização de eleição, propriamente dita, como fazemos, os cuidados que a justiça eleitoral tem para que o eleitor vote com segurança naquele local onde ele já conhece, onde ele vai todo ano, já conhece ali o mesário, ele tem o hábito de votar ali, os cuidados que a justiça eleitoral tem e mantém para que o eleitor vote em paz são muito grandes. Então, nesse caso, a frequência baixa indica a possibilidade de agregação de funções, de agregação de sessões. Numa sessão que corresponde a uma urna eletrônica, nós temos ali em torno de 400 eleitores. Se fizermos isso para todos os eleitores votarem no modelo já estabelecido, oferecendo locais de votação como já são, nós temos em Minas Gerais mais de 10 mil locais de votação, se formos fazer isso, o custo vai ser elevadíssimo. Teríamos que associar essa eleição a uma eleição municipal, para que haja um aproveitamento da estrutura montada. Se formos disponibilizar essa urna esse ano, por exemplo, o mesmo número de urnas, são 50 mil urnas em Minas Gerais utilizadas. Distribuir 50 mil urnas é um grande empreendimento e um grande custo que isso representa. Então, nós vamos fazer o que nós propusemos nas discussões já havidas e já avançadas. Inclusive, o TRE já tem uma resolução que foi publicada dimensionando ali o volume que vai ser oferecido e as condições serão oferecidas. No caso da urna eletrônica, essas discussões chegaram à conclusão, nos levaram à conclusão de que a proposta seria de limitar os municípios a um número determinado, que consta da resolução, serão 62 os municípios aptos à utilização da urna. Então, nessa ótica de redução de custos e simplificação do processo, considerando a estatística de comparecimento que é baixa e a possibilidade de agregação dos nomes, nós trabalharíamos com uma agregação nas urnas eletrônicas entre 1.500 e 5.000 eleitores por urna, já que o comparecimento é baixo. Não é desejável, mas ele é fático, é um comparecimento baixo, o que facilita essa agregação e diminui custo. Então, vamos distribuir urnas para esses municípios, ainda há um período de confirmação dos municípios que pretendem participar, mas nessa base, quer dizer, o eleitor não votará no mesmo local, não necessariamente votará no mesmo local onde ele habitualmente vota, porque não haverá urna ali para ele, porque não há condição de oferecer tantas urnas quantas são oferecidas em uma eleição normal. Bem, o cadastro prévio que foi tido, e eu reconheço, é tido como um facilitador, para nós ele é um organizador, é preciso produzir os cadernos de votação para cada local de votação, é preciso expurgar aqueles eleitores que não têm condições de votar, todo o tratamento é feito dentro da legalidade para que o eleitor vote, obrigatoriamente, mas vote com a segurança necessária e com a facilidade que a justiça eleitoral oferece. Então, a facilitação do voto é, nesse momento, nas condições que a lei nos traz, a facilitação do voto traz dificuldade nesse momento. Por outro lado, a restrição e o baixo comparecimento nos trouxe a possibilidade de trabalhar em conjunto. Eu estou dizendo essas coisas porque um dos limitadores apresentados ao Ministério Público foi a obrigatoriedade de cadastramento prévio. Bem, então vamos usar o cadastro da justiça eleitoral. Ok, os eleitores estão lá inscritos, dentro dos critérios que precisam ser observados. É preciso parar o cadastramento em determinada altura, nesse caso, será dia 5 de julho, o último dia que o eleitor que pretende votar nas eleições onde será utilizada a urna, será dia 5 de julho, porque é preciso parar, eu preciso aglutinar, preciso gerar aqueles cadernos que estarão lá. O nome do eleitor ao comparecer, ele estará naquele caderno e ele vai poder votar com a sua identificação documental, nem será a biometria, ele se identificará documentalmente e vai poder votar. Mas o nome precisa estar lá. Para o nome estar lá, ele tem que ter tido uma aglutinação de 3, 4, 5 sessões. E o nome dele estará lá. Sem isso, a urna não poderá funcionar. Então, isso implica a necessidade de tempo para que a justiça eleitoral produza esses cadernos e entregue aos conselhos. Isso para o uso da urna eletrônica. No caso da urna de lona, que está à disposição também, mantemos um quantitativo de urnas de lona tradicionais para eventuais necessidades, tanto para essas eleições quanto para o próprio uso da justiça eleitoral, nas hipóteses, já hoje, raras de uso desse dispositivo, mas ainda temos, e elas serão igualmente oferecidas aos municípios que se interessarem. Porém, as maiores restrições recaem sobre o uso da urna eletrônica. Bem, mas, então, objetivando a fala, o que nós queremos aqui apresentar à mesa, senhor presidente, é o resultado de um trabalho que já vem sendo feito desde o início do ano, em parceria com o Ministério Público e com o Conselho Estadual, o Conselho Tutelar Estadual. E, ao final, consideradas as nossas restrições administrativas, estamos passando por um processo de biometrização que demanda grande esforço. Muitas eleições suplementares, esse foi o ano de maior volume de eleições suplementares, esse ciclo eleitoral, pelas mudanças das regras, já fizemos 27 eleições suplementares, o que exige um esforço dos locais. Então, retiradas cidades onde haverá eventual eleição suplementar. essas estariam fora porque a estrutura está concentrada nisso. Há cidades onde está havendo processo de biometrização revisional, que implica grande esforço para obrigar o eleitor a comparecer, o que gera grande movimento. Limites também às cidades sede da nossa estrutura administrativa. São 853 municípios e estamos presentes em mais ou menos 280 cidades com alguns postos de atendimento, mas a estrutura completa em 280, 260 municípios mais ou menos. Então, limitamos que fossem sede das zonas, os municípios que receberiam urna, que não estivesse passando por revisão biométrica, o que está exigindo grande esforço dessa estrutura e que também não será, onde não haverá, não há previsão de realização de eleições municipais. e ainda compatibilizado com as regras já definidas daqueles municípios. Por exemplo, o cadastro livre até no dia da votação impede o uso da urna. Então, feitas essas considerações, em parceria com o Ministério Público, chegamos à conclusão de que apenas 61 municípios teriam condições de usar a urna eletrônica. Eram 62, acabou que Itabirito, pelas necessidades, é um local onde vai haver eleição, tem problemas envolvendo a mineração e riscos lá, foi removido também. De modo que são 61 os municípios em condições de utilização da urna, mas ainda aptos em potencial, mas ainda no prazo de dizer e não quero o uso da urna, pelas razões que apresentarem. Bem, então, senhor presidente, esse é o quadro da parceria que a Justiça Eleitoral estabeleceu com a intermediação do Ministério Público na busca por atender da melhor maneira possível, sensíveis à necessidade pública, ao apelo social, à relevância desse pleito, à sensibilização demonstrada pela ministra Rosa Weber, que mobilizou todo o país, 26, 25 das 27 unidades da federação vão participar, em alguns casos, totalmente, em todos os municípios, quando há estados que permitem isso, Minas é inviável a gente usar isso em todos os municípios, mas em alguns estados 100% utilização de urna eletrônica, de modo que esse é o cenário nessa eleição deste ano, a eleição unificada deste ano. A Justiça Eleitoral apoia, participa dentro dos seus limites, técnicos, normativos, administrativos, e de custeio, também, como eu demonstrei, de modo que, pela primeira vez, utilizaremos e estarão disponíveis as urnas de lona, como eu falei, para todo município que desejar, pleiteando isso junto ao juízo eleitoral a que se submete dentro do zoneamento do Estado, de modo que, penso que chegamos, doutora Paola, chegamos a um nível de negociação bastante razoável, embora se reconheça limitado, são 853 municípios e apenas 61 participarão, já tivemos a perda de contagem, tem um representante de contagem aqui, me parece, infelizmente, contagem já manifestou que não utilizará a urna eletrônica, talvez, justamente, por compreender esses limites que o uso dessa ferramenta impõe. Por um lado, traz agilidade na votação e segurança no processo, porém, com esses limitadores que são, justamente, a segurança do processo eleitoral brasileiro, que está presente de modo homogêneo em todo o país. Esses cuidados são visando a segurança do processo e, evidentemente, não um limitador e um obstáculo à oferta do sistema e do mecanismo para o uso geral, como se deseja sempre fazer. Então, senhor presidente, essas são as informações que eu tenho a trazer. Obrigado. e o objetivo nosso é, claro, sempre participar e parabenizo aqui a Assembleia pela iniciativa de justamente nos dar a oportunidade de demonstrar quão aderentes estamos a esse esforço e, mais uma vez, lamentamos os limites, porém, são limites de segurança que não podem deixar de ser observados, tanto pela própria segurança em si, quanto pela legislação que nos impõe esses limites. Obrigado. eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a sua palavra, doutor Adriano. É de suma importância e acho, deputado, a importância dessa reunião para que se coloque à mesa e para que todo mundo entenda o que está ocorrendo. Eu também entendo que seria mais viável uma participação junto com as eleições normais. As municipais. As municipais. Seria muito mais fácil, muito mais prático, até por toda essa infraestrutura. quando no início eu disse aqui do cadastro prévio que ele funcionava da seguinte maneira, eu sou morador ali do bairro, eu vou votar no Conselho de Tutela, eu tinha que antes ir lá, fazer o meu cadastro e no dia da eleição voltar. Já não tem apelo nenhum para ele participar da eleição. Duas vezes. Ainda mais duas vezes, o cara não ia mesmo. Por isso, eu acho um dos fatores da baixo. Mas fico muito feliz de ouvir a sua explanação de que o TRE está atento ao problema, está enfrentando e está buscando as soluções. Estou aqui com a lista que me foi entregue das 61 cidades, os 61 municípios que estão aptos. Você já disse até a notícia que contagem já saiu, mas eu acho que é de suma importância isso aí, a busca da solução do problema. Ele existe, o problema está aí colocado e é isso mesmo. Esses órgãos que estão aqui representados é a busca da solução. Temos que partilhar, nós não vamos resolver de uma hora para a outra também, não vamos conseguir que isso aconteça, mas deixa muito feliz aqui o que está havendo do entendimento de que o problema existe e temos que buscar soluções. Tem que ser da melhor maneira possível, com inteligência, com praticidade. a gente sabe do custo de uma eleição, quem vai pagar? É como você disse, tem um custo, quem vai pagar? Alguém tem que pagar, não adianta. Então, essa proximidade e coincidindo com a eleição municipal, acho que seria uma boa saída, a priori, é estudar, mas fico muito feliz com a participação e com a atenção que o tribunal está dando a esses problemas que são das eleições. Muito obrigado pela sua participação. Eu passo a palavra agora para a juíza, doutora Roberta Rocha Fonsica, que é juiz auxiliar da presidência do TRE. Bom dia a todos e cumprimento os integrantes na presença do deputado José Guilherme e agradeço a receptividade. Eu sou uma apoiadora do movimento dos conselhos tutelares, porque antes de assumir a magistratura, há 15 anos atrás, eu fui promotora de justiça por seis anos e também promotora da infância e da juventude por longos dois anos. Reconheço aqui todo o trabalho da promotora Paola e sei como é árduo atuar nesse campo da infância e juventude, justamente pela falta de estrutura oferecida no país como um todo. O nosso código é maravilhoso para uma realidade quase que alemã, porque as dificuldades se aplicar aqui na nossa realidade brasileira são hercúlias. Quando o Davidson falou que os conselheiros tutelares às vezes vão a cavalo, às vezes de bicicleta, eu diria que é a elite dos conselheiros tutelares, praticamente, porque a realidade que eu vi pelo interior do Estado e pelo interior do Brasil é que eles vão até a nado, sem nenhuma estrutura, e o pior que junto com professores que também enfrentam essa realidade, porque não só os conselheiros atendem as pessoas debaixo das árvores, como uma imensidão de professores pelo Brasil afora fazem a mesma coisa. Então, a causa é de devoção mesmo e são vocacionados, não são profissionais. A gente tem que reconhecer o esforço e aplaudir porque são militantes aguerridos e bastante devotados. Em relação às eleições dos conselheiros tutelares, como o deputado colocou, a junção com as eleições municipais facilitaria e promoveria inclusive o interesse dos cidadãos, porque o que a gente presencia é que as pessoas ignoram como é a forma de investidura desses conselheiros. Pouco se sabe como eles são escolhidos, às vezes, a imagem que passa é que são até cabos eleitorais, é muito, que são nomeados, exatamente. O deputado Ulisses falou lá no início que falta compreensão à sociedade, falta entendimento mesmo, falta divulgação. É excelente a sugestão do deputado Ulisses de que a própria Assembleia, através de seus canais, passe a divulgar isso, porque eu acho que falta população, entendimento. Primeiro, da função, da responsabilidade, das atribuições, e depois da investidura, de como eles são alçados a esses postos. É importante que a população compreenda essa função. E, para finalizar, o Tribunal Regional Eleitoral tem feito esse esforço para realizar as eleições de forma eletrônica, muito embora as dificuldades sejam enormes, financeiras, como o doutor Adriano colocou aqui, a preocupação extrema com a confiança, porque, nas últimas eleições, essa avalanche de fake news sobre a segurança da urna eletrônica atacou de forma grave a justiça eleitoral. Então, é preciso cuidar com isso e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é preciso que seja utilizada a urna cada vez mais para que a população possa se assegurar de que o processo eletrônico de votação é extremamente seguro. Então, em nome do Tribunal, em nome da magistratura, eu reconheço e apoio, aplaudo o trabalho dos conselheiros tutelares e colocamos-nos à disposição dentro das possibilidades para que, cada vez mais, o processo seja legitimado na sociedade como um todo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Roberta. E contamos, sim, com a ajuda da magistratura, contamos com esse apoio para que possamos isso aí, avançar, a sociedade entenda qual é o papel do Conselho tutelar, que possamos cada vez mais aprimorar esse processo. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos, que eu, deputado Listo, deputado Carlos, temos que nos ausentar por alguns minutos só, suspendo a sessão. Com a palavra a doutora Daniele Beletato, defensora pública. E bom dia a todos. Em nome da Defensoria do Estado de Minas, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar participando dessa mesa e desse debate tão importante. Cumprimento a todos os presentes aqui na pessoa do deputado José Guilherme. e gostaria de fazer um pequeno histórico sobre a própria criação do Conselho, a finalidade dos Conselhos tutelares. A gente vem de um histórico de assistência às famílias mais carentes, muito fundado na caridade. historicamente essa ação política de proteção social das famílias mais carentes, elas começam no seio das igrejas, então são pessoas que destinam alguma, pessoas mais abonadas, destinam parte das suas verbas para a prestação de serviços assistenciais. E essa tônica permeou toda a história do nosso país, a história da assistência social do nosso país vem desse histórico. Agora, em 1927, surge o primeiro Código de Menores, que institucionaliza uma política de atenção às famílias mais pobres, muito voltada no que era denominado de situação irregular. Então, na verdade, as famílias mais pobres, se não tivessem condições de cuidar da assistência adequada às suas crianças, eram consideradas em situação irregular. E é aí que se permitia, que se previa a possibilidade do Estado participar de alguma maneira. Então, a responsabilidade do Estado com as crianças, com os adolescentes, só surgia a partir do momento em que a criança estivesse naquela situação irregular. E aí surge a figura dos juízes de menores, protetor da infância desvalida, das criancinhas, num conceito absolutamente assistencialista, e que desconsidera a pessoa como sujeito de direitos, como um indivíduo que merece proteção do Estado pela sua simples condição de ser criança, de ser um adolescente. E, com o passar do tempo, percebemos que judicializar essa proteção, como os códigos de menores fizeram, acabou sendo prejudicial, porque a figura do juiz está sempre muito distante da comunidade, da população local, da realidade. Na melhor das hipóteses, o juiz está no centro da cidade, isso quando a cidade é uma comarca, porque, muitas vezes, a cidade não é sede de comarca, então, não tem um juiz fisicamente naquela localidade. E daí veio a ideia da criação dos conselheiros tutelares, que seriam pessoas, a gente tirar essa atividade que é exclusivamente administrativa da execução da política pública, do poder judiciário, e transferir isso para um órgão do poder executivo. E aí veio a criação, a ideia do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, na verdade, ele é o grande articulador das políticas públicas no âmbito municipal. Ele está lá dentro da comunidade, ele conhece aquela família, e ele sabe que aquela criança está fora da escola, por exemplo. Então, ele tem a condição, o juiz lá no gabinete dele, como era na época dos códigos de menores, ele não tinha condições de conhecer a realidade de cada uma dessas famílias, diferente de um agente público administrativo, não jurisdicional, que esteja no seio da comunidade, que conheça o movimento naquele morro, que saiba quem é o traficante, onde ele pode entrar, onde ele não pode. E, com isso, o conselheiro tutelar, pelo menos na lei, ele ganhou essa função de ser o grande articulador da política pública. Então, o conselheiro tutelar não é muito bem visto pelo executivo municipal, porque o conselheiro tutelar, ele cobra, na verdade, ele tem poder de requisição, ele não pede uma vaga na escola, ele requisita, requisição é ordem. E a gente, quando trabalha nas comarcas do interior, a gente vê demais esse embate, porque os secretários de educação, por exemplo, estão sempre se queixando do conselho tutelar, por que esse conselheiro mandando requisição aqui sobre pena de desobediência, sobre pena de crime de desobediência, se eu não der uma vaga na escola, eu não tenho vaga na escola para dar para essa criança. Então, o conselheiro tutelar, ele incomoda e ele fomenta o desenvolvimento e o aprimoramento das políticas públicas em relação à criança e ao adolescente. E esse debate ganha especial importância quando a gente pensa que a criança e o adolescente são o início da vida. Então, é ali que a gente tem que realmente concentrar todos os nossos esforços. Se a gente quiser evitar que esse menino que não teve uma vaga na escola hoje, que amanhã ele não se envolva com atos infracionais, depois acabe indo parar no sistema criminal. Muitas vezes, se não tem informações de higiene, acaba indo parar no sistema de saúde. é comprovado cientificamente, teve um estudo que foi feito na Universidade da Califórnia, que demonstra economicamente as vantagens do investimento público na primeira infância. O retorno para a sociedade, a cada dólar investido em uma criança, e quanto mais tem a idade, maior é o retorno, faz com que a gente realmente perceba a necessidade de que alguém dentro da comunidade tenha o poder de exigir a prestação dos serviços públicos para a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade, daquela família ou daquela criança em especial. Então, o fato do conselheiro tutelar causar problemas, digamos assim, para o executivo municipal, a gente vê o reflexo disso na estrutura dos conselhos tutelares. Então, a maioria dos conselhos tutelares são sucateados, teve um estudo que foi feito pelo Ministério da Justiça, se não estou enganada, em 2013, um estudo minucioso sobre os conselhos tutelares, e esse estudo revela que, nos municípios menores, é mais carente ainda a estruturação dos conselhos tutelares. Por quê? Porque não há interesse. O conselheiro tutelar é um servidor público que incomoda. E a finalidade de existência do conselho tutelar justamente é incomodar, é fomentar a política pública, é ir até o CMDCA e exigir a regulamentação de uma determinada norma, a construção de uma determinada política para a defesa da criança e do adolescente. Então, nesse ponto, a gente precisa analisar que também é necessário garantir o empoderamento desse conselho. Ainda hoje, muitas vezes, em muitas comarcas, a gente vê mais atuação do antigo juiz de menores, a judicialização das políticas públicas da infância, em detrimento de se fomentar a atuação adequada dos conselhos tutelares. Há um descrédito generalizado e pré-ordenado sobre a função do conselheiro tutelar. Então, quando o juiz, o promotor, o defensor traz para si a função que é do conselheiro, a gente acaba desprestigiando essa função, que é o ponto central da articulação das políticas da infância e juventude. Ontem, foi assinado em Brasília o Pacto Nacional pela Primeira Infância, reforçando essa ideia de que todo investimento público, prioritariamente, deve ser destinado para a criança e para o adolescente. E o conselho tutelar, como órgão articulador, tem que ocupar um espaço de destaque nessa política. Se a gente quiser desenvolver uma sociedade com menor criminalidade, já foi mencionado aqui, a questão da criminalidade, maior saúde, maiores níveis profissionais e de educação, a gente tem que começar investindo pela criança. Não há outro caminho. Não adianta a gente pensar em segurança pública e querer construção de presídio. Você vai construir presídios infinitamente e não vai atender a demanda prisional, se não houver um investimento em primeira infância. Então, de todas essas discussões que a gente já teve aqui nessa mesa hoje, a gente concentrou muito o nosso foco na questão da eleição propriamente dita. Mas o processo seletivo para o conselho tutelar não se restringe a isso. Isso é uma etapa. A parte da votação é uma fase do processo de escolha do conselheiro tutelar. e os municípios muito pequenos têm muita dificuldade já nessa fase anterior. Quem dirá chegar até o TRE para negociar uma urna, fazer um pedido, saber que pode fazer um pedido no TRE para que a TRE mande uma urna que seja de lona. Que seja de lona. Mais impensável ainda é uma urna eletrônica. quem faz a organização das eleições para o conselho tutelar nos municípios é o conselho municipal de direitos da criança e do adolescente. E, nos municípios pequenos, o conselho municipal não tem um servidor administrativo, um servidor técnico. Então, como querer que o município organize um processo seletivo se não tem uma secretária que faça um ofício para o TRE, por exemplo, a função do conselheiro do CMDCA, do Conselho de Direitos, ela é, na verdade, uma função cumulativa. Então, metade dos conselheiros são governamentais, metade são da sociedade civil e eles não têm remuneração por isso. Estou falando aqui do Conselho de Direitos, que é diferente do Conselho Tutelar. O nome é parecido, mas são funções diferentes. O Conselho de Direitos não recebe salário por isso. E, por essa razão, ele exerce a função naquele conselho voluntariamente. Ele cumula a função do Conselho no Conselho de Direitos com outras funções. Então, se é da parte governamental, ele é servidor em outra área do município e representa uma determinada secretaria dentro do CMDCA. Ele não tem tempo, enfim, uma destinação, uma estrutura para criar uma eleição. é um professor de uma escola da EMEI lá na periferia que faz parte daquele conselho. Ele não tem estrutura, nem conhecimento, para organizar um processo seletivo. Então, todas essas dificuldades que os municípios menores enfrentam, eu já presenciei isso. Na última eleição, agora, de 2015, eu estava em uma comarca que chegou, na época do processo eleitoral, a Defensoria, e o Ministério Público sempre cobrando quando é que ia lançar, quando é que ia lançar, a hora que fomos perceber realmente não tinha sido feito nenhum ato de organização da eleição. E aí tivemos que correr e, literalmente, eu, promotor, na época, botamos o processo eleitoral para acontecer, porque senão não teria acontecido. e foi... Mas nós não tínhamos a obrigação de fazer isso. Quem tem o dever de organizar esse processo de escolha é o CMDCA. E mais, tem muitos municípios pequenos que nem lei criando e regulamentando a função, os processos dos conselhos tutelares também não existe. Então, apesar do ECA já há tantos anos ter previsto a figura do conselheiro tutelar, na prática, é muito difícil a operacionalização. Por isso que eu considero que uma reunião como essa é realmente muito importante. Porque há necessidade... Claro que o conselho tutelar tem que ser local, tem que ser municipal. Uma das diretrizes do ECA é a municipalização e a participação popular. Então, não dá para a gente federalizar como financeiramente talvez fosse mais fácil. Quando a gente pensa no orçamento, quem vai custear a eleição? Talvez devesse ser realmente no âmbito da União. Mas não dá para a gente federalizar a função do conselho tutelar. Ele realmente tem que ser municipal para estar próximo da comunidade. Mas me parece que uma boa proposta que a gente pode tirar daqui, claro que não para essa eleição, mas do encaminhamento para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional, é a gente pensar na unificação da eleição do conselho tutelar junto com as eleições municipais. Como já foi dito aqui, tecnicamente parece que essa seria a melhor solução para a gente conseguir um processo eleitoral transparente, como o TRE consegue garantir para a gente já há muitos anos. E mais do que isso, municipalizando, trazendo as eleições para as eleições municipais, a gente consegue dar uma maior visibilidade, esse empoderamento, esse respeito e a centralidade da função do conselho tutelar no desenvolvimento da política mais básica pública, que é a atenção à infância, ele vai ganhar destaque. É esse destaque que me parece que o Estatuto da Criança e do Adolescente quis dar ao conselho tutelar, mas que até hoje a gente não conseguiu operacionalizar por conta desses entraves todos que a gente mencionou aqui hoje. Então, o CMDCA não tem um servidor para organizar essa eleição, o TRE não consegue disponibilizar rapidamente, automaticamente, imediatamente, essa eleição para todos os municípios por uma série de entraves legais e técnicos. Então, tudo isso faz com que a função do conselheiro seja menosprezada. Se a gente levar a esse nível de importância, a participação popular vai aumentar. quando a pessoa tiver que votar... Eu sou defensora da infância, nunca votei em uma eleição de conselho tutelar. Olha só. Eu sei o que é o conselheiro tutelar, eu sei da importância do conselheiro tutelar, mas nunca votei. Participei da construção de processos seletivos de conselho tutelar, mas nunca votei. Então, a população em geral, mais ainda, desconhece a função, desconhece a razão e a importância do conselho. Quando a gente passar esse processo de escolha junto com as eleições municipais, todo mundo vai ter que se informar, todo mundo mesmo. O que é isso? Em quem eu vou votar? Quem é a pessoa daqui da minha região que poderia melhorar? Então, nós estamos com um problema na quadra de esportes comunitárias. Será que o conselheiro tutelar vai conseguir me ajudar com isso ou não? Então, a gente, melhorando a visibilidade do conselho e dando essa centralidade da função do conselho tutelar no âmbito municipal, sem dúvida alguma, a gente consegue, vai conseguir muito rapidamente a própria melhoria dos serviços. A gente pega um município que nem Belo Horizonte, desde a criação do conselho tutelar em 1991, nunca houve uma ampliação do número de conselhos tutelares. Então, a população do município cresceu demais de 1991 para cá e não teve aumento de conselho tutelar. Isso faz com que os conselhos fiquem sobrecarregados, não consigam exercer bem a sua função, não por incapacidade ou incompetência dos conselheiros, não. Porque, como já foi dito aqui, existe um processo, além do processo eleitoral, existe um processo seletivo, existe um curso de formação e existe a capacitação continuada. Nós estamos falando de pessoas técnicas que estão preparadas para estarem ali e não conseguem desenvolver a sua função porque falta a tinta para a impressora, porque falta o carro, porque falta o telefone, porque falta um servidor de apoio administrativo, falta um apoio técnico. O conselheiro tutelar não é formado em direito, em psicologia e em assistência social. O município precisa dar essa estrutura para que o conselheiro tutelar possa fazer o atendimento, identificar as demandas. Ele não é médico para saber se a mãe da criança precisa de um psiquiatra ou não. Então, toda essa estrutura precisa ser dada para o conselho tutelar. E a gente verifica que, na maioria dos municípios, desde a criação, poucos foram os municípios que aumentaram o número de conselhos. Aqui na região metropolitana que eu sei, a contagem, que teve o aumento do número de conselhos, está com um número razoável. Sete, não é? Sete. Ribeirão das Neves também teve um aumento, passou para três conselhos, eram dois, passou para três. Betim tem quatro, mas não sei se já começou com quatro. Esses dois é que eu sei que teve uma evolução. Então, são pouquíssimos, realmente, os municípios que destinam uma verba. Isso é outra coisa, orçamento. Poucos municípios prevêem verba orçamentária específica para o conselho tutelar. E isso vira uma briga danada dentro da política da assistência social. Porque a verba no orçamento municipal acaba sendo destinada genericamente para a assistência social. Aí o conselho tutelar vai ter que disputar espaço e estruturação com todas as outras políticas sócio-assistenciais. Então, me parece que a gente puxar as eleições do conselho tutelar para as eleições municipais vai trazer toda essa centralidade. Então, uma proposta que eu deixo aqui para apreciação de todos seria realmente encaminhar um requerimento para a bancada mineira no Congresso Nacional de que seja elaborada uma legislação nesse sentido. Na legislação eleitoral, incluir a eleição do conselho tutelar como parte da eleição municipal e também o regramento no âmbito nacional em relação ao processo de escolha. Não só as eleições, mas ao processo de escolha. Então, unificar realmente os requisitos, unificar... Claro que é a legislação municipal quem vai estabelecer todas as diretrizes, todas as regras, mas as diretrizes mínimas eu acho que já deveriam ser estabelecidas no âmbito nacional. E uma outra proposta que eu deixo aqui, uma sugestão, já mais a curto prazo, já para essas eleições, um problema muito grave que a gente vê nos procedimentos, nos editais que já foram lançados, é a restrição do eleitor. Isso é uma violação constitucional gravíssima. O conselheiro tutelar, a conselho tutelar, ele é fundado na diretriz da participação popular, da democracia. A gente tem que garantir o acesso da população a essa votação. E há muitos leis municipais e editais, regulamentos desse processo seletivo que está em curso, que limitam e exigem comprovante de endereço no nome do eleitor. Então, na minha casa, todos os comprovantes de endereço estão no meu nome. Então, meu pai ou meu marido não podem votar. Isso é uma grave violação constitucional. Talvez fosse o caso de a gente expedir uma recomendação, enfim, de alguma maneira, para que os municípios aceitem a autodeclaração. Existe uma lei federal que regula isso, a Lei Federal 7.1.1.5, de 1983, que diz que não se pode exigir outra forma de comprovação de endereço quando a pessoa autodeclara o seu endereço e sob as penas da lei. A autodeclaração tem que ser considerada como válida. A gente, aqui no Brasil, tem esse hábito de desconfiar da boa-fé, de duvidar antes de dar a oportunidade da pessoa realmente exercer aquilo de boa-fé. Então, se houver algum questionamento quanto à utilização indevida dessa autodeclaração de endereço, que a pessoa seja responsabilizada, administrativa, civil e até criminalmente. Então, acho que essa ficaria como uma segunda sugestão. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, essa questão do cadastramento ser feito na hora, inviabiliza que muitas pessoas que desejam não vão conseguir votar, porque ela não vai ter um comprovante de endereço no nome dela para, na hora da votação, comprovar. E, nesse ponto, além de a gente poder pensar aqui em uma recomendação para que se aceite a autodeclaração na forma da lei federal, porque esses regulamentos são municipais, e quem tem autonomia para tratar de identificação civil, ela é a lei federal. E, se a lei federal diz que o comprovante de endereço é aquele que a pessoa declara, é a própria autodeclaração da pessoa, não pode a legislação municipal dispor de maneira diferente. Então, me parece que, nesse ponto, não está tão difícil de a gente conseguir resolver, já a curto prazo, esse problema da restrição das pessoas à possibilidade do exercício do voto. E outra sugestão, até a gente, no intervalo, conversamos um pouco sobre isso, seria a utilização do título de eleitor, do documento. No documento, você tem ali a sessão, a zona, a sessão onde aquele eleitor é cadastrado. E, conversando com os técnicos do TRE, foi informado que essas listas estão disponíveis para os municípios. É só o município pedir a lista de eleitores, que ele vai ter ali todos os dados de qual é a sessão, qual é a zona, qual é a sessão que aquele eleitor está cadastrado. Então, assim, conseguiria fazer a verificação se ele é eleitor naquele município ou não, o que também resolveria o problema do comprovante de endereço. Só com o título de eleitor também, você teria um pouco mais de segurança. Um outro ponto que é mais difícil de superar é a questão de municípios como Belo Horizonte, que tem mais de um local de votação, como impedir que as pessoas votem em mais de uma sessão. Porque você tem o direito de votar na sua localidade, na sua região. Mas precisaria ter um sistema de controle que impedisse as pessoas de votarem em mais de uma sessão. Isso é um outro problema, que agora, imediatamente, a curto prazo... Ele existe já. Já está solucionado. Não, está com... É, mas com o programa da Prodabel. O problema é que, para ter acesso ao programa da Prodabel, ele tem que dar o comprovante de endereço na hora. Então, isso não tem como solucionar. O impedimento da pessoa de votar, isso realmente não tem como solucionar. Acho que é isso. Essas são as considerações. Teve uma outra... Acho que foi o deputado Carlos Henrique que falou sobre o Fundo da Infância e Juventude, o FIA, se utilizar os valores das multas em prol do Conselho Tutelar. De início, já verificamos um impedimento legal. O fundo não pode ser utilizado para custeio das despesas que são do município. E o Conselho Tutelar é uma despesa do município. O município tem que arcar com essa despesa. Os valores que são arrecadados pelas multas que vão para o fundo da criança e do adolescente, eles têm que ser destinados a projetos de desenvolvimento que não sejam ações públicas continuadas. Ou seria o caso de se pensar na possibilidade de alterar essa legislação, ou então, com a municipalização das eleições do processo seletivo, talvez até pensar na destinação orçamentária fixa. Então, precisaria fazer uma análise financeira, mas 1%, 0,1% de orçamento para Conselho Tutelar, por exemplo. Seria um fundo fixo para isso. Mas isso teria que ser debatido no legislativo e até em âmbito nacional. nacional. Mas o FIA, a curto prazo, não vejo a possibilidade de se utilizar desse fundo. São essas as considerações, eu fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigada. Muito obrigado, doutora Daniele. Muito obrigado. Uma intervenção com muita clareza. E, doutora, esse problema do financiamento, da dotação orçamentária, na última constituinte, a constituinte deu muitos deveres para o município. Muitos. Mas não disse de onde que vinha a verba. Então, temos que mudar, Tain, temos que estar atentos a isso, a uma mudança, até do pacto federativo, bom, outra coisa, mas temos que estar assim, porque a constituinte deu muitos deveres para os municípios e não colocou lá a rúbrica de onde que vinha o financiamento. E a gente tem, tem o deputado Marelinge, tem o deputado federal, Marcelo Aro, também, que é meu filho, e que estamos atentos a isso, e vamos ter uma ponta também lá no Congresso Nacional, para que possamos tentar mudar essa realidade. Muito obrigado. Com a palavra, Eliane Quaresma, Caldeira de Araújo, coordenadora especial da política pró-criança e adolescente. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar a mesa na pessoa do coordenador da comissão, o deputado, Zé Guilherme. Meu nome é Eliane Quaresma, sou servidora de carreira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, respondendo pela coordenadoria da política pró-criança e adolescente e também vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, que a presidente não pode estar. Então, nesse momento, estou na representação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança. É de extrema importância, e aí eu gostaria de, inclusive, agradecer à comissão por ter pautado o processo de escolha. Estamos no segundo momento. Sabemos de um processo para o outro, alguns avanços aconteceram, da necessidade de se aperfeiçoar esse processo, mas que foi um processo que, sei, a maioria que está na plateia acompanhou e trabalhou para que ele acontecesse, para que pudéssemos ter minimamente uma organização. Muitos problemas que tínhamos, nós conseguimos superar, mas alguns ainda são necessários. Daí, é importante, todos esses atores que estão sentados aqui à mesa trazerem essa contribuição para que possamos avançar. O Conselho Estadual se organiza no apoio aos municípios e, principalmente, ao processo de escolha através de uma comissão especial, a Comissão de Apoio aos Conselhos. Temos também uma representante da comissão, que é a Regina Helena, que também compõe a Comissão de Apoio aos Conselhos. E ele recebe as dúvidas, as dificuldades e são trabalhadas e respondidas e apoiamos os municípios nesse sentido, principalmente os conselhos municipais, que têm essa tarefa de organizar o processo. Conto também com a minha equipe técnica, com o apoio da equipe técnica e da coordenadoria, onde elaboramos um documento orientador, que, a cada processo, ele vem aprimorando. Esse documento orientador trouxe todas as etapas do processo de escolha, inclusive com sugestões de calendário, e contamos também com a contribuição dos promotores, onde elaboraram um edital, uma minuta de edital, que foi compartilhada também. No início de março, fizemos uma videoconferência, onde tivemos uma participação de em torno de 900 pessoas, foi um grande número, e aí foram convidados os conselhos de direitos, tutelados e gestores, para que a gente dialogasse, tivemos como convidada a doutora Paola, dialogar sobre o processo de escolha, já estartando, orientando os municípios. Com relação à proposta hoje apresentada pelo TRE, eu gostaria de frisar de que foi uma proposta construída com muita garra, principalmente pela promotoria, aliás, os dois órgãos se abriram, nos receberam, para que a gente pudesse avançar nesse processo de escolha. Sabemos que a utilização da listagem e das urnas, ele traz uma transparência, uma segurança para o processo, mas estamos numa forma de como isso acontecer, e a forma de acontecer tem sido trabalhada. então, assim, foi com muito zelo a proposta que o TRE traz hoje, e, enquanto conselho, eu participei de algumas reuniões provocadas pela doutora Paola, para que a gente construíssemos e, principalmente, fizesse um contato com os conselhos municipais para ouvi-los da possibilidade da utilização e dos critérios necessários, se eles fariam essa adesão ou não. E, finalizando, eu gostaria de registrar o comum da opinião da colega que me antecedeu, da importância de a gente trabalhar para a inclusão no calendário eleitoral do processo de escolha, para que a gente tenha essa transparência e essa lesura, e a oportunidade de todos trabalharem, participarem desse momento da escolha dos nossos conselheiros. eu queria registrar também, finalizando, que muito temos a avançar com relação ao cuidado com esse ator do sistema de garantia de direito, que são os conselheiros tutelares, que estão lá na ponta, quem está diariamente cuidando, exelando pela criança e adolescente, aplicando as medidas de proteção necessárias, fazendo com que as políticas públicas avancem ou elas sejam entregues com qualidade, e que a gente precisa ainda pensar nessa carreira desse operador, desse trabalhador. Avançamos no processo de escolha, mas a gente precisa desse outro momento, que eu acho que ainda falta ainda para a gente, de fato, garantir uma proteção integral da criança e adolescente. Eu vou me exaltar, que eu preciso sair no meio-dia. Nós estamos no momento de organização da Conferência Estadual dos Direitos da Criança, que vai acontecer 27 e 28 de agosto, e eu tenho uma reunião na cidade administrativa às 13h30. Por isso, eu vou precisar sair no meio-dia. Já agradeço a atenção dos senhores e o convite para estar aqui. Obrigada. Obrigado, Eliane. Muito obrigado pelas suas palavras, a sua intervenção. Com a palavra agora à promotora Paola Domingues, que é promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada. Um bom dia a todos. Quero cumprimentar os presentes nessa mesa, na pessoa do deputado José Guilherme, e aproveitar para parabenizar pela realização dessa audiência, que vem discutir esse assunto tão relevante, que é o processo de escolha dos conselhos tutelares, mas que, ao mesmo tempo, também discute a própria importância, a relevância desse ator fundamental para o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Gostaria de dizer... Posso tirar isso daqui? Mais vontade. Gostaria de cumprimentar a todos os demais presentes nessa mesa que me antecederam nas falas. Acho que foram falas muito ricas, falas que já trataram amplamente sobre a relevância dos conselhos tutelares, sobre a importância da divulgação do trabalho dos conselhos tutelares, sobre a importância do fortalecimento desse órgão. E isso tem sido acompanhado pelo Ministério Público já há muitos anos. O Ministério Público, há alguns anos, talvez há uns 10 anos atrás, fez uma campanha muito grande entre os promotores, no sentido... Fez um plano de ação mesmo, um projeto de atuação com os promotores do interior, no sentido de fomentar uma atuação articulada do Ministério Público, visando o fomento da criação dos conselhos tutelares em todo o Estado de Minas Gerais. Então, essa ação, ela foi extremamente profícua no momento em que ela foi realizada. Tivemos um salto de implantação desses conselhos no Estado. E, desde então, tem sido papel dos promotores de defesa dos direitos da criança e do adolescente, o fortalecimento desses órgãos, o trabalho para o fortalecimento desses órgãos, visando sempre a defesa de direitos de crianças e adolescentes, considerando a relevância que têm os conselhos tutelares para a proteção e a defesa desse público que tem prioridade absoluta prevista constitucionalmente. Durante esse processo de alguns anos, já estamos com quase 30 anos de estatuto, mas, durante esse processo de implantação, de fortalecimento dos conselhos, o Ministério Público tem atuado na assinatura de termos de ajustamento de condutas com os municípios para a melhor estruturação, de estrutura física dos conselhos, melhor garantia das condições de trabalho, melhor garantia de aparelhos, aparatos materiais, equipamentos para os conselhos, para que essa função possa ser exercida com maior eficiência para estimular a questão da capacitação, a questão da qualificação dos conselhos, ela é fundamental e a gente ainda percebe uma deficiência desse quesito que é fundamental, que são conselhos preparados, conselheiros preparados, conselheiros qualificados para o exercício da função. o conselheiro tutelar, ele não se exige dele que ele tenha uma qualificação técnica específica, mas, ao mesmo tempo, se exige dele que, uma vez eleito, não se exige uma qualificação técnica para a eleição, mas, uma vez eleito, se exige que ele tenha capacidade de mexer com procedimentos administrativos, de fazer requisições, de planejar políticas, de incidir no orçamento. Então, isso não é tarefa fácil. Se não houver uma qualificação bem efetiva desses conselhos, desses conselheiros, nós também não teremos uma atuação firme e eficiente dentro daquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa tem sido uma agenda do Ministério Público. Nós temos também trabalhado no fomento da atualização das leis municipais. E aí, eu posso dizer, deputado, que, pelo menos, no último processo de escolha, no último processo de escolha, que foi um processo de escolha unificado, de alguma forma, isso mobilizou os municípios e muitos municípios trabalharam na atualização das suas leis. Isso também vem acontecendo ao longo desses últimos quatro anos. Muitos municípios que são instados ou pelo MP ou pela própria associação dos conselheiros, ex-conselheiros, pelos próprios conselheiros tutelares e municipais dentro dos seus municípios no sentido de atualização dessas leis. Então, eu acho que a gente pode dizer que, felizmente, que o número de municípios que prevê toda essa burocracia no sentido de cadastramento prévio dos eleitores junto ao conselho municipal, uma prática que era muito comum há uns anos atrás, hoje, esse número é bem inferior ao que já foi. Eu acho que houve um avanço em relação a isso. Muitas das legislações avançaram quando fizeram a atualização para adequar as leis municipais, a Lei 12.696, muitos municípios já previram uma possibilidade dos eleitores do município votarem. Então, me parece que Belo Horizonte ainda não fez essa atualização, mas vários municípios do interior já fizeram, e a necessidade de cadastramento, como era antes, de levar documentos, de passar por todo aquele prévio de cadastramento junto ao conselho municipal dos eleitores, isso já é, eu me atrevo a dizer, talvez seja a minoria em Minas Gerais, embora ainda haja. Mas eu penso que eu concordo com tudo que foi dito aqui anteriormente no sentido de que é importante que haja uma unificação desse tratamento. Existe na Câmara, existe no Congresso Nacional um projeto de lei, de lei orgânica de conselhos tutelares, que discipline de forma mais uniforme o funcionamento do conselho, nós vemos que tem questões relacionadas à atuação do conselheiro tutelar que a lei federal não trata, que as leis municipais muitas vezes também são omissas, por exemplo, no que diz respeito à aplicação das medidas protetivas, qual é o procedimento que o conselheiro tutelar tem que seguir no momento de aplicação de uma medida protetiva, o procedimento de aplicação de sanções disciplinares, algumas leis tratam, outras leis municipais não tratam, ou tratam de forma muito superficial e quando as situações acontecem geram margem a dúvidas e a necessidade de, muitas vezes, o CMDCA ter que trabalhar daquilo, regulamentando aquilo de alguma forma internamente, ou está previsto aquilo em regimentos internos, então há necessidade, sim, de se, até para o fortalecimento dessa carreira, para o fortalecimento desse cargo de conselheiro tutelar, é importante que haja uma disciplina que seja uniforme, para que todos os conselhos trabalhem da mesma forma em igualdade de condições, reconhecendo que há questões que devem depender da peculiaridade local no âmbito dos municípios, mas há questões que devem ser uniformes para todos os conselheiros e aí existe esse projeto lá também que é uma proposta nesse sentido e que a gente espera que em breve possa vir a ser aprovado, possa avançar essa discussão no Congresso. Especificamente no que diz respeito ao processo de escolha, desde 2015, como já foi dito aqui pelo doutor Adriano, o Ministério Público, e isso não é o Ministério Público de Minas Gerais, mas o Ministério Público em âmbito nacional, nós temos tentado, na qualidade de fiscais do processo de escolha e também de fomentadores da política de direitos da criança, de buscar mesmo a qualificação dessa política, foi feito um contato com o TSE na época e com os TREs dos estados, buscando o apoio da justiça eleitoral nesse processo. No ano de 2015, em alguns estados foi possível esse apoio do TRE, Rio Grande do Sul, por exemplo, esse apoio aconteceu no Rio Grande do Norte também, isso pôde acontecer em 2015. Em Minas Gerais isso não foi possível à época, mas agora, em 2019, com esse novo, com essa segunda etapa, esse segundo processo de escolha unificado, nós começamos a discutir essa possibilidade em janeiro, se eu não me engano, não é, doutor Adriano? E nós passamos por um grande número de reuniões, com a participação também do Conselho Estadual de Direitos, visando a possibilidade, visando a possibilitar o apoio da justiça eleitoral nesse processo, e, assim, eu digo com muita felicidade, no dia 17 de junho foi publicada a resolução 1108 do TRE, e é um pontapé muito importante para a legitimação, para a maior segurança desse processo eleitoral, e para dar uma visibilidade também nesse processo eleitoral, que, para nós, é um processo muito caro, muito querido, e que deve ser realmente, e que é importante que haja uma ação, não sei se essa palavra é a mais adequada, mas eu usei ela mais cedo com o Davidson, vou repeti-la aqui, no sentido de que haja mesmo uma profissionalização desse processo de escolha, que a gente consiga avançar e torne esse processo seguro, transparente, legítimo, e com uma participação amplamente democrática, como já foi colocado aqui anteriormente. Nós, aqui do Centro de Apoio, aqui no Ministério Público de Minas Gerais, nós começamos também o processo de articulação interna, porque o Ministério Público é fiscal do processo de escolha com previsão legal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, então nós começamos esse processo já em janeiro, no sentido de informar os promotores, de ir repassando materiais para conhecimento deles, de fiscalizar a publicação dos editais, os editais, eles deveriam ter sido publicados no início de abril, então nós temos acompanhado também esse processo de publicação dos editais, de verificação da adequação desses editais às leis municipais, porque muitas vezes os conselhos municipais, no momento de elaborar os seus editais... Doutor, doutor, deixa eu fazer uma intervenção nesse quesito que você está falando, que eu acho que é de suma importância, um esclarecimento sobre isso, os editais, o prazo, essa adequação que você falou agora dos municípios, por favor, esclareça bem esse ponto que você está tocando agora, para que a informação chegue a quem está nos ouvindo, mesmo agora que não está ao vivo na TV Assembleia, mas ele passará, por favor, pegue bem esse ponto, e esclareça bastante qual é o calendário para as eleições desse ano. Por favor. O Conanda, na resolução 170, ele prevê que os editais devem ser publicados até 180 dias antes do processo. Então, esse prazo foi exatamente no início do mês de abril, considerando que as eleições vão acontecer em outubro, seis meses antes, daria no início do mês de abril. Então, nesse momento, todos os editais já deveriam estar publicados no país inteiro. Nós já estamos no mês de junho, esses editais já deveriam ter sido publicados, e esses editais têm que ser publicados respeitando as regras previstas na lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na lei municipal que rege o processo de escolha. Em alguns casos, nós verificamos, por exemplo, dando um exemplo, só para tornar mais esclarecedor, que o Conselho Municipal, no momento de publicar o seu edital, ele cria ali requisitos para a candidatura que são requisitos que não têm previsão na lei municipal. Por exemplo, ele cria a necessidade de aplicação de submissão do candidato a uma prova de conhecimentos específicos, mas a lei municipal não prevê a submissão à prova, ou ele cria a necessidade do candidato ter curso superior, mas a lei municipal fala que basta ter segundo grau, ou não exige formação mínima para aquele candidato. Então, quando isso acontece, o Ministério Público também tem atuado no sentido de recomendar aos conselhos municipais a revisão daquele edital para a adequação daquele edital à legislação municipal, de forma a evitar nulidades no processo, porque um edital que prevê requisitos não expressamente previstos na lei municipal, ele é um edital nulo. Então, o Ministério Público também tem trabalhado nesse sentido. Isso também, nós conseguimos também, de alguma forma, prestar alguns esclarecimentos nessa reunião de videoconferência que foi feita pelo governo do Estado, que foi organizada pelo governo do Estado e da qual nós tivemos também a oportunidade de participar. No curso desse processo, foram elaboradas também notas técnicas, existe uma comissão permanente de defesa dos direitos da criança, do adolescente, no âmbito do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e ela é formada pelos representantes do Centro de Apoio do Ministério Público. E essa comissão, ela já aprovou duas notas técnicas também a respeito desse processo de escolha, em um primeiro momento, dispondo sobre como seria, como deveria ser, como que os membros do Ministério Público poderiam, isso é uma nota técnica puramente orientativa, mas de como que os membros do Ministério Público poderiam interpretar a questão da recondução de conselheiros tutelares, porque havia uma dúvida em relação a uma previsão da Resolução 170 que estabelecia que um mandato e meio correspondia a dois mandatos para fins de recondução. Bom, isso não existe mais, foi aprovada em 19 de maio a Lei 13.824 que estabeleceu a possibilidade dos conselhos tutelares serem reconduzidos sem limitações. Então, se antes era prevista uma única recondução, agora não existe mais limitação em número de reconduções para os conselheiros se candidatarem. Então, também foi feita uma nova nota técnica nesse sentido, também orientativa para os promotores de justiça. Então, a gente tem tentado trabalhar nesse sentido, de tentar formar posicionamentos mais uniformes possíveis, tentar trabalhar no sentido de que seja possível uma atuação mais eficiente e buscando também evitar que muitos questionamentos judiciais aconteçam sobre esse processo até para que se evite, por exemplo, que no dia 6 de outubro, desculpa, 6 de outubro, não é, senhora? Porque no dia 6 de outubro não hajam, por exemplo, municípios em que houve algum questionamento judicial dos editais e que o processo não está pronto para a fase de eleição. Isso aconteceu no ano de 2015 em alguns municípios, a gente tem tentado trabalhar de forma preventiva para que essa situação não se repita e para que seja possível fazer a eleição desses 853 municípios aqui em Minas com a forma mais transparente, mais legítima possível. Então, acho que seriam esses os esclarecimentos que a gente teria sobre a nossa atuação nesse processo e aí depois também à sua disposição caso tenha outras perguntas. Obrigado. Obrigado, promotor. Terá sim algumas inquisições das pessoas que estão presentes. Eu preciso ler uma nota aqui da presidência da Assembleia. O presidente da Assembleia comunica que pela manhã houve votação importante em plenário e por esse motivo se justifica a ausência de deputados nessa audiência pública. Foi aquele momento que nós tivemos que nos ausentar. Com a palavra a doutora Silva Domingues Bernades Ross, procuradora do trabalho em Minas Gerais e vice-representante regional da Cor de Infância. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, na pessoa do deputado que a preside. Com muita alegria que o Ministério Público do Trabalho participa de um evento que vem discutir e ao mesmo tempo reconhecer a importância do Conselho Tutelar. O Ministério Público do Trabalho não tem atuação específica de acompanhamento e de fomento de um processo eleitoral regular dentro do Ministério Público. Essa atribuição é do Ministério Público Estadual, que está aqui muito bem representado pela doutora Paola. A atuação do Ministério Público do Trabalho junto aos conselhos tutelares ocorre no momento posterior. Na atuação cotidiana, especificamente em relação à temática do trabalho infantil, que é uma violação dos direitos da criança e do adolescente e que precisa ser coibida pelos conselheiros tutelares na sua atuação diária e que muitas vezes fica relegada a um segundo plano diante de um quadro de violações múltiplas com que os conselheiros se deparam e aí, dentro de várias questões, a exposição da criança e do adolescente à droga, a questões muitas vezes de necessidade de regularização de guarda, enfim, questões de agressão, de abusos múltiplos, o trabalho infantil fica esquecido. O Ministério Público do Trabalho, dentro da sua coordenadoria de combate ao trabalho infantil, ele atua em três eixos. Um eixo de educação, que é levar e fomentar a discussão do trabalho infantil nas salas de aula. um eixo de aprendizagem, que é fomentar a aprendizagem como uma forma de oportunizar um trabalho regular e com todos os direitos ao adolescente maior de 14 anos. E um eixo de políticas públicas, que é uma atuação junto aos atores sociais para garantir condições mínimas de atuação da rede de combate ao trabalho infantil. e aqui se encontra o Conselho Tutelar como um ator de ponta. Desde 2017, aqui em Minas Gerais, o Ministério Público do Trabalho vem atuando junto a municípios, nós temos muitos municípios, então, sempre que se faz uma atuação dessa, é preciso fazer um corte. E o Ministério Público do Trabalho optou por chamar os municípios que recebem cofinanciamento federal por meio do PET ou municípios que têm um índice muito grande de trabalho infantil. E aí vem fomentando e, se necessário, cobrando que esses municípios destinem, dentro do seu orçamento, verbas para o aparelhamento e para o incorreto funcionamento de toda a rede municipal de proteção da criança e do adolescente dentro da qual se insere o Conselho Tutelar. Como já foi dito aqui, é necessário equipar, é necessário aparelhar o Conselho Tutelar para que ele consiga cumprir no dia a dia as suas atribuições relevantes dentro da seara de resguardar os direitos da criança e do adolescente. Por outro lado, é também preciso reconhecer que os direitos mínimos dos Conselheiros Tutelares devem ser garantidos. Então, ainda que não se aplique a eles a legislação seletista, eles são trabalhadores e existem diversas normas. Nós temos uma lei de 2012, a Lei 12.696, que alterou o ECA e que garantiu direitos mínimos aos conselheiros tutelares. Nós temos resoluções do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos resoluções do Conselho Estadual e a garantia desses direitos mínimos, ao lado de condições materiais, físicas, equipamentos, aparatos, como já foi dito aqui, é um mínimo para que o conselheiro possa exercer suas atribuições relevantes. Não só no combate ao trabalho infantil, mas no combate a todas as violações de direitos das crianças e do adolescente que não podem ser toleradas. Então, apesar de não dar atribuição dentro do Ministério Público para acompanhar o processo eleitoral, ser do Ministério Público Estadual, e apesar de aqui estar se tratando até pela oportunidade, pela proximidade do processo eleitoral especificamente disso, eu faço esse registro porque toda a sociedade e todos nós, enquanto atores sociais, temos que saber da importância do Conselho Tutelar, das necessidades, das carências, da necessidade de capacitação contínua e periódica. Eu gostaria de fazer uma ponderação sobre a questão que foi dita aqui acerca de multa, porque eu entendi que o deputado estava querendo dizer que o Ministério Público, que na sua atuação recebe multa, recebe numerário decorrente de descumprimento de TAC, coincidência das multas respectivas, recebe numerário decorrente de condenação por indenizações de dano moral coletivo, ele poderia reverter esta verba para equipar alguns conselhos. Existe essa possibilidade, o Ministério Público, ele pode, do trabalho, que recebe indenizações, por vezes até vultosas nas suas ações por dano moral coletivo, pode destinar essas ações para fundos, na forma da lei da ação civil pública, mas pode fazer destinações alternativas. Há cargo do procurador que estiver atuando no caso. Essas destinações podem ser para campanhas educativas, elas podem ser destinadas para órgãos públicos, mas não para despesas correntes, acho que alguém já falou sobre isso. Elas podem ser utilizadas para comprar bens, para equipar, e isso foi feito. Não me lembro de nenhum conselho tutelar específico aqui para falar, mas isso tem sido feito a critério do procurador oficiante. Acho que, do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, são essas as considerações. Muito obrigado. Com a palavra, Gabriel Henrique Soares Damaso, presidente da Associação dos Conselhos Tutelares do Estado de Minas Gerais. A Contenque. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na figura do presidente dessa comissão, o Zé Guilherme, e também o autor do requerimento juntamente com o mesmo, o Ulisses, que até realizou a última audiência pública há quatro anos atrás desse processo. Os dois prontamente, atendendo pedidos de demandas dos conselheiros, realizaram essa audiência pública. Fico muito satisfeito aqui com as falas que nos antecederam, as explanações, porque vários questionamentos que a Associação tinha já foram pautuadas aqui, até com alguns avanços significativos. Eu queria colocar o seguinte, a Contenque, a Associação dos Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros do Estado de Minas Gerais, ela é uma entidade de classe, ela defende os direitos dos trabalhadores, do conselheiro tutelar no Estado de Minas Gerais. Temos hoje 584 cidades filiadas na Contenque, quase 3 mil filiados, quase 3 mil conselheiros titulares hoje, exercendo o mandato filiados à nossa entidade. Fora os ex-conselheiros, no caso, o Igualdeus, o ex-presidente da entidade, já foi o conselheiro tutelar e hoje está em outros espaços. O papel relevante da entidade nesse processo vitorioso da conquista dessa legislação, a 12.0696 de 2012. Realizamos vários processos, fomos em Brasília, com caravanas, abaixo-sinados, participamos diretamente na discussão para que essa eleição fosse unificada. Como foi abordado anteriormente, era um desperdício de dinheiro público, muitas das vezes, porque é garantido, como a doutora Paola do Ministério Público colocou, da questão da formação dos conselheiros tutelares. Mas, muitas das vezes, quando o mandato era de três anos, a formação era dada em uma plateia, às vezes, para 30, 40, 50 conselheiros, tinha conselheiro tutelar um iniciando o mandato, outro no meio do mandato e outro finalizando o mandato. Então, essa capacitação não tinha a efetividade que estava sendo proposta, de qualificar o conselheiro para trabalhar com a aplicação da medida protetiva, para ser integrante, de fato, como articulador principal no sistema de garantia de direitos. E, muitas das vezes, esse objetivo não era alcançado em decorrência desse fator de Belo Horizonte. Ocorreu a eleição neste ano, Curitiba no ano que vem, São Paulo no outro ano. Então, isso foi um avanço significativo para a nossa sociedade em geral e, principalmente, para os conselheiros tutelares e o sistema de garantia de direitos. Eu, particularmente, estive várias vezes em Brasília e, com essa lei, além de garantir a questão dos direitos sociais dos conselheiros, ela garantiu a unificação, que foi relatada anteriormente. E, para alcançarmos um processo de escolha amplo, democrático, participativo, que, certamente, resultará na escolha dos conselheiros tutelares atuantes e engajados na garantia dos direitos da criança e do adolescente, é muito importante, principalmente, essa mesa está composta por vários atores, entes da Federação Brasileira, como o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, entidade de classe. E isso é muito, é de suma importância para a sociedade entender qual é o papel de relevância do conselheiro tutelar. Porque, muitas das vezes, as escolas, outras instituições, a família, quando ela tem relacionamento de usar o termo conselho tutelar, ela pensa mais num pejorativo negativo, alguém que vai restringir ali, ou vai ter uma sanção, e, muitas vezes, não sabe qual é o processo árduo para esse membro do conselho tutelar estar naquele local, ser investido desse poder que a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca, para ele exercer ali a sua função. Eu queria colocar aqui que a Lei 12.069.069, além de assegurar os direitos sociais dos membros do conselho tutelares, eu queria deixá-la clara. Ela é uma lei bem pequena, eu queria fazer a leitura dela, porque ela traz, assim, um avanço muito significativo para a nossa função. Essa lei, ela foi promulgada no dia 25 de julho de 2012, ela altera os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de Barra 90, os artigos 132, 134, 135 e o 139. No artigo 132, que altera o mandato de 3 para 4 anos, em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar com órgão integrante da administração pública local, composta de cinco membros, escolhido pela população local para o mandato de 4 anos, permitindo recondução mediante novo processo de escolha. E aqui entra também a legislação, que a doutora Paula, do Ministério Público, trouxe, da legislação 13.824, de 2019, foi recentemente aprovada, promulgada e sancionada pelo presidente da República, na questão da recondução sem restrição. E a gente entende que é um avanço, porque, na realidade, os conselheiros tutelares ali não têm que... Se você dá o direito de conselheiros tutelares que entendem ali, às vezes estão discutindo políticas públicas importantes, faça aqui, no caso, até a relevância, no caso, da Defensoria Pública, a doutora Daniela, na questão da educação infantil no município de Belo Horizonte, que tem vários conselheiros tutelares, a gente discutiu muito isso, e a políticas públicas importantes, no caso, zerar o número de crianças que não têm acesso à educação infantil, que é um direito. E aí, esses conselheiros tutelares já estão com uma formação, já está ocorrendo uma discussão ampla, juntamente com o município, juntamente com o Ministério Público, da Infosentia Pública, pelo impedimento anterior da legislação, ele não poderia ser reconduzido. Então, perderia todo esse trabalho, uma construção do desenvolvimento de uma política importante no município, em prol dessa limitação da não recondução do conselheiro. O artigo 134, a lei municipal ou distrital disporará sobre o local, dia e horário de funcionamento concetular, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros aos quais é assegurado o direito a cobertura previdenciária. Não existia isso antes. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço do valor da remuneração mensal. Não existia isso. É uma das coisas, nós estamos em 2019, estamos discutindo coisas aqui que em 2012, o conselho está lá, a lei é de 90. O Brasil, a gente está avançando, a gente tem que fazer essas discussões mesmo de forma ampla para que esses direitos sejam garantidos. Licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina, inclusive, eu sou pai de duas crianças, eu tenho uma filha de seis anos e uma que vai completar um ano dia 3 de julho agora. A minha filha, ela nasceu ano passado, em 3 de julho, e para me tirar a minha licença paternidade, foi uma dificuldade. Como conselheiro tutelar, eu e um outro conselheiro, o Eric, que era conselheiro, eu sou conselheiro tutelar da Regional Leste e Belo Horizonte, sou presidente do conselho lá, nós tivemos uma dificuldade em exercer o meu direito de paternidade, porque a mãe, ela já tem um direito dela, da iniciativa privada de 120 dias, e da poder público em geral, o servidor é 180 dias, ali seis meses. e eu tinha ali o direito de uma discussão, se é servidor, você pode, se é servidor, você não pode. Peraí, eu sou conselheiro tutelar, defendo direito de criança e adolescente. A minha esposa, ela tem que exercer, ela é sua maternidade, mas eu tenho que exercer minha paternidade também, é um princípio, eu participar ali, principalmente dos primeiros dias, de vida dos meus filhos, e você vê como é tão importante essa legislação, porque eu estou falando de uma metrópole, eu estou falando de Belo Horizonte, a capital do Estado de Minas Gerais. Imagina o conselheiro tutelar lá do interior, de uma cidade, às vezes ali, de até 5 mil habitantes. Será que esses direitos são resguardados? Provavelmente, antes dessa lei, de forma alguma. Nesse artigo 134 que eu falei, aí tem parafuno, constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do conselho tutelar e à remuneração da formação continuada dos conselheiros. É o que a gente colocou muito bem, a formação tem que ser continuada, o conselheiro tutelar na legislação não coloca que ele tem que ter um curso superior, que ele tem que ter uma qualificação técnica profissional anteriormente. Quem que é a figura do conselho tutelar? Ele é um membro da comunidade, que entende as mazelas, os direitos, das limitações, as dificuldades do seu território, daquele morro, do seu bairro, da sua cidade, ele se candidata, ele se propõe a fazer o enfrentamento daquilo, a fazer um controle social, o investido de um cargo. Então, na maioria das vezes, o conselheiro tutelar ele cria, de fato, um incômodo mesmo na administração pública. E a gente percebe isso como necessário, porque o Brasil, alguém colocou aqui na mesa, não recordo bem, da questão de a gente ter um código para ser aplicado mais no âmbito da Alemanha, de um outro país, do Brasil, a gente tem esses desafios. Então, o conselheiro tutelar, quando ele se qualifica, ele exerce o seu direito mesmo, de prerrogativa, de requisitar um serviço público, seja uma vaga na educação infantil, seja uma vaga de ensino fundamental, que ainda ocorre, crianças sem escola, e a direção da escola, às vezes, para o outro intermédio, por alguma situação com o pai responsável lá, subjuga o direito daquela criança a ter acesso àquela escola. E aí as famílias vão ao conselho, inclusive, o conselho tutelar, ele atende, olho no olho, a mãe, o pai da criança, o filho, a criança querendo ir para a escola. Então, quando você requisita o serviço e a administração pública municipal, ou seja, estadual, ela não entende a importância daquela requisição ali, daquela solicitação, esse pai, essa mãe retorna no conselho diariamente. Ele vai cinco dias, ele vai dez dias, chora na sua frente, e você fica, às vezes, limitado. Então, a requisição de serviço público, ela traz, de fato, ela gera um incômodo. Mas eu imagino que o legislador, eu penso que, quando ele colocou isso na legislação, lá em 1990, ele já imaginou e falou, tem que dar esse poder, tem que ser a questão de requisição de serviço público para esse órgão, porque, senão, não vai ter aplicabilidade, vai ser mais do mesmo. Não tem, assim, uma contrapartida, eu tenho que cumprir aquela solicitação, ou, então, eu tenho consequências. O artigo 135, o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constitui serviço público relevante e estabelece a presunção de idoneidade moral. É isso que eu acabei de colocar anteriormente. No caso, o conselheiro tutelar, muitas das vezes, a gente é questionado, principalmente no interior, a gente não vai fazer visita, Davidson, Rogério, Luan, a gente vai ao interior fazer algumas conversas com os conselheiros, de fato, capacitações e tal, eles ficam, porque o prefeito, o secretário de assistência social fazem outros questionamentos que são indevidos. Muitas das vezes, até se esse conselheiro quisesse buscar outras formas de preservar ali o seu nome, a sua imagem, porque ele se colocou em um cargo que tem todo um processo, essa audiência pública, qual que é o objeto dela, é discutir esse processo de escolha. E o ponto principal, no caso, que a gente está discutindo muito aqui, é a questão do acesso ao voto, a questão da democratização, de fato, desse acesso. Mas tem todo um processo anterior, difícil, inclusive em Belo Horizonte, no próximo domingo, dia 30, tem uma prova para qualificar esses conselheiros. Se você não compreendeu o estatuto todo, se você não entender as políticas públicas do município, se você não entender o SIPIA, o sistema da infância, de informatização e tal, você não consegue chegar ali ao mínimo percentual que essa prova exige, e você não consegue nem ir para a disputa da questão do pleito eleitoral, do crivo popular. Então, tem toda uma relevância essa função. Eu brinco muito, eu falo, nós não somos servidores públicos, nós não fizemos concurso, mas nós fazemos como se fosse um concurso público. Nós não somos parlamentares, nem vereadores, nem deputados, mas participamos do crivo popular. então eu não consigo perceber qual outra função, qual outro cargo tem na nossa federação que existissem esses dois crivos para ocupar aquele espaço. Juiz, magistrados aqui, servidores, participaram de um concurso público. Os deputados participaram do crivo popular. Nós participamos dos dois. Às vezes pode ser na questão de qualificar, de profissionalizar, eu acho importante, mas nós participamos desses dois crivos, seja na cidadezinha de 5 mil habitantes, seja na metrópole, lá 15 milhões de habitantes em São Paulo. É o mesmo processo, você participa desses dois, processos, e mesmo assim, em alguns momentos, é questionado essa questão. Então, esse artigo 135, ele deixa claro, quem é conselheiro do Telaia é o que? No texto aqui, efetivo da função de conselheiro, o exercício efetivo da função de conselheiro do Telaia constitui serviço público relevante e presunção de donidade moral. Então, o questionamento tem que ser tratado com os conselheiros do Telaia, com mais seriedade, os municípios. Percebo muitas das vezes que vários prefeitos recebem a gente, a gente percebe quando a gente consegue sentar e ficar ali 5, 10 minutos conversando com o prefeito ou com o secretário da assistência social ou até mesmo com o presidente do CMDCA, que é muito colocado pela defensora pública da questão do voluntarismo, você fala, não, ele faz isso, pode, dependendo, vamos supor, você tem lá 15 crianças lá que não tem uma consulta especializada. Se o conselheiro deve fazer um ofício que está previsto na sua atribuição para o CMDCA, você consegue pleitear esse recurso para o prefeito, o prefeito consegue pleitear esse recurso no governo do Estado, com o governo federal, você consegue atender às vezes aquelas 10 crianças que precisavam de uma consulta especializada no seu município, prefeito. O senhor não tem ciência disso? Não. Então, na realidade, é o diálogo mesmo, eu acho que é a gente começar a ter mais espaços de multiplicar a informação para que serve o conselho, como o conselho trabalha e a qualificação dos conselheiros a partir dessas capacitações que terá que ocorrer ano que vem, que a partir do dia 10 de janeiro de 2020 toma posse os novos conselheiros que irão caminhar para esses novos quatro mandatos. Então, os municípios já têm que se preparar no orçamento desse ano a questão da qualificação desses conselheiros, para você ter um conselho que identifica as mazelas. O prefeito municipal lá, ele pode utilizar o conselho até como indicadores das violações de direitos. Será que tem trabalho infantil no meu município? Como é que eu consigo identificar? Se chegou denúncia no conselho tutelar, significa que tem trabalho infantil. Quais que são as formas da gente discutir políticas públicas para tentar amenizar esse problema? O artigo 139 coloca o processo de escolha dos membros do conselho tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à eleição presidencial. Aposto dos conselhos tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. No processo de escolha dos membros do conselho tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem como vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. E aí, esse artigo 139 é tão interessante porque ele falou da eleição, ele falou da posse, mas ele falou de uma outra coisa que é muito importante. O Ministério Público, a lei municipal, da Câmara Municipal lá do município, a portaria do CMDCA, tem que atenar para isso, tem que fazer uma discussão mais republicana, mais democrática, de qual é a função do conselho tutelar, qual é a importância desse órgão no município, para que não se torne aquela questão daquelas eleições que aparecem algumas denúncias que falam, mas será que aconteceu isso mesmo? São coisas impensáveis, mas para ter, de fato, essa segurança, para que os conselheiros tutelares, as pessoas que se candidatam a esse cargo, consigam levar ali a sua ideia, sou do bairro tal, represento comunidade tal, de fazer essa transparência dessa discussão, para que o eleitor, o cidadão, ele consiga exercer, de fato, o seu senso crítico ali e exercer o voto naquele candidato ou naquele membro que deseja ser conselheiro tutelar de forma mais tranquila. E, por último, porque anteriormente eu ia colocar sobre a questão das etapas realizadas do processo de escolha, mas a doutora Paula, aqui do Ministério, colocou muito bem as etapas, a gente queria deixar aqui, como assim, para a gente começar a discutir isso, porque o primeiro processo foi em 2015, teve grandes avanços, a eleição unificada em todo o território nacional, teve alguns desafios? Teve, alguns, mas com a fala do próprio TRE aqui a gente já vê que já tem caminhos para a gente discutir, a fala do próprio presidente da comissão, o Zé Guilherme e o Ulisses, o deputado da comissão também, da questão da gente começar a discutir mesmo essa questão do voto mesmo, da própria sociedade, tem uma divulgação ampla, eu acho que os atores, no caso do Legislativo, principalmente, as Câmaras Municipais, o Legislativo, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, ele tem que ter um protagonismo nisso, porque, no caso, já teve a unificação da eleição, é um órgão que tem uma responsabilidade muito grande, ele trata diretamente de violações de direitos contra crianças e adolescentes, no caso, é o futuro da nação, as crianças hoje se tornarão adolescentes, jovens, adultos, então nós estamos questionando muitas coisas hoje no Brasil pelo enfrentamento que nós temos, da questão econômica, da questão do desemprego, da questão da desqualificação, da questão do outro deputado anteriormente que trouxe índices alarmantes de homicídios, de mortes no país, e com o público direcionado, os nossos jovens, os nossos jovens, eles têm que ter a direita à educação infantil, eles têm que ter a direita a uma escola de ensino fundamental tranquilo, um curso profissionalizante, um trabalho protegido, assegurado, seus direitos, e o Conselho Tutelar, no caso, ele consegue identificar ali que alguns casos que é acompanhado, isso eu acho que é em todo o cenário nacional, você percebe que as violações de direitos vão perpetuando por gerações e gerações, você vê que ali a menina de 4, 5 anos de idade não conseguiu acessar a educação infantil, aí com 9, 10 anos de idade ela já começa a ter frequência escolar, aos 13, 14 anos de idade tem a questão da gravidez na adolescência, você vê que é um ciclo vicioso, então nós temos condições, aí eu garanto, o Conselho Tutelar tem condições de tentar aplicar as medidas de proteção, de envolver, articular o município para tentar, para evitar que essas violações ou superar essas violações, mas nós precisamos ter espaço, nós precisamos ter voz, nós precisamos ter um direito de ter o espaço à mesa de discutir de fato com o próprio Ministério Público, com a própria Defensoria, com o próprio Executivo Municipal, com o próprio Parlamento, de maneira, gente, está acontecendo isso, daqui 10 anos, 15 anos, a nossa sociedade vai sofrer isso, entendeu? Igual a questão de violência sexual, uma questão alarmante que ele colocou aqui, isso é um fato, isso é um fato, se você for analisar os indicadores de DDH de Direitos Humanos, é um absurdo, só que aí também nós temos um outro limitador, colocou a questão do CMDCA, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, não ter um servidor para fazer um ofício, às vezes no interior, mas em outros locais também, inclusive em Belo Horizonte, a gente não tem uma qualificação técnica de um corpo administrativo para que coloque esses indicadores de forma fidedignas, semestralmente ou mensal ou anualmente, você tem que prestar lá um esclarecimento, às vezes, para a Secretaria de Assistência e tal, depende da Maniclatura do município, só que você não tem como garantir esses indicadores, eu sou formado de gestão pública, então indicadores são importantes para você alocar recursos, e não vão alocar recursos enquanto esses indicadores não forem claros, fidedignos, transparentes para a sociedade, na Regional Leste e Belo Horizonte, eu tenho 200 casos de violência sexual semestralmente, ou mensalmente são 13 casos, eu tenho que ter esses indicadores para eu poder qualificar a Polícia Civil para fazer a investigação, para eu qualificar a Polícia Militar para fazer uma situação ostensiva, para eu qualificar programas nas escolas de maneira pedagógica para que evite isso, qualifique os pais para identificar, qualificar ali junto ao Centro de Saúde a questão dos maus tratos, junto com os profissionais de saúde, para divulgar, está até na nossa, aumentou um inciso em nossas competências, as questões de ir nas comunidades e, em espaço, fazer a divulgação para identificar, divulgar para as pessoas aprenderem, qualificarem para identificar a questão de maus tratos contra crianças e adolescentes. Esse é o nosso papel. Então, eu acho que o Brasil tem a oportunidade de a gente trabalhar na questão da prevenção. A gente, infelizmente, costuma muito trabalhar depois que a situação ocorre. Então, eu acho que esse não é o caminho. O Conselho Telar tem motivos, tem formas de garantir isso e já está previsto na legislação. A gente só quer que garante a legislação. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela sua exploração, um grande conhecedor. Bom, eu vou passar agora a palavra para quem se inscreveu. Eu gostaria que subisse aqui, porque, senão, a Câmara da TV Assembleia não consegue pegar. Por favor, na hora de falar, fale o seu nome e a sua função para ficar indicado no carácter. E outra coisa, três minutos, por favor, só para cada pessoa, está aberto. Se vocês quiserem fazer perguntas para os componentes da mesa, algum esclarecimento, três minutos que vai ser marcado lá no relógio. Ok? Reginaldo Dória, Diretoria de Proteção da Criança e Adolescente da Prefeitura de Contagem. Boa tarde, a todos e a todas. Eu vou procurar seu objetivo. Meu nome é Reginaldo Dória, estou na Diretoria de Proteção à Criança e Adolescente da Prefeitura de Contagem, um cargo que o prefeito Alex criou no ano passado para dar apoio aos conselheiros tutelar de contagem que tinham esse vácuo. Eu vou dizer primeiro o seguinte, que contagem, conforme recomenda o Conanda, que é um conselho para cada 100 mil habitantes, contagem, cumpre essa determinação, são sete conselhos, cada conselho, naturalmente, tem cinco conselheiros. Eu fiz uma colinha aqui para lembrar das coisas todas. Eu queria primeiro falar de contagem, antes de falar do processo, dizer o seguinte, que lá já é constante, de um ano para cá, a gente fazer essas capacitações, inclusive para os assistentes administrativos dos conselhos tutelares. A gente até, deputado, a gente fez uma rede convidando a região metropolitana para participar dessas capacitações, e a gente viu que esses conselheiros do interior não têm apoio nenhum, nem de Estado, nem de governo federal, então a gente tem esse e-mail e ele manda para eles, eles têm, às vezes, até dificuldade de vir, mas nem vindo. Tem uma cidade próxima aqui, São José da Varginha, toda vez que a gente convida, eles vêm, porque eles dizem que não tem oportunidade nenhuma de participar de capacitações. Inclusive, estou vendo o Vandinho ali, o Renatão, a gente convida até Belo Horizonte, que Belo Horizonte não convida a gente, mas a gente convida Belo Horizonte, e Contagem virou essa referência, e, por causa dessas capacitações, eles ficam, às vezes, ligando para a gente, perguntando as coisas, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer aquilo, e a gente descobriu que tem cidade no interior que não tem o conselho tutelar completo, porque as pessoas não querem se candidatar. Então, às vezes, vão procurando fazer o processo eletivo, e com muita dificuldade, e contagem, a gente pode falar que a gente está um pouco mais avançado, os conselhos tutelares, todos têm computadores, a Marina está ali, a conselheira de contagem, pode comprovar, todos têm carro, todos têm assistente administrativo, auxiliar de limpeza, essas capacitações, apesar dos conselheiros tutelares de contagem receberem uma verba mensal para capacitação, nós fazemos. Fazemos, inclusive, não foi pontuada aqui a questão do CIPIA, que é o Sistema Nacional de Informações, contagem, talvez, vai ser o primeiro município para implantar o sistema. Nós trouxemos o coordenador nacional, que é o Antônio, para dar uma palestra durante dois dias, e convidamos o Belo Horizonte também, só foram três. Nós tivemos 200 pessoas nessa capacitação. Então, a gente está saindo na frente com esse sistema, que melhora demais. Às vezes, tem denúncia, eu já trabalhei em Belo Horizonte, de conselheiro que saiu e colocou a pasta debaixo do braço e levou ela toda embora, com o processo inteiro. E, com o CIPIA, isso não vai acontecer. Mas eu queria falar do processo de eleição, porque foi dito que contagem não vai querer as urnas e eletrônicas, e o TRF ficou pedindo que a gente desse um documento, dizendo que não ia querer as urnas e eletrônicas, e eu vou dizer por quê. Em janeiro deste ano, nós conversamos com a doutora Giovanna, lá de contagem, antes até de saber que a doutora Paola estava fazendo esse movimento, que a gente tinha interesse, para ver se a gente poderia ter as urnas e eletrônicas em contagem. E aí, ela fez uma reunião conosco, com a equipe técnica, e colocou as dificuldades da urna eletrônica, porque, segundo eles, a urna eletrônica, se tivesse, pudesse chegar em contagem, e agora a gente confirmou, são 1.200 urnas eletrônicas em contagem. Nós teremos que dispor 5.000 pessoas para trabalhar. São 30 urnas para carregar as urnas. Aí tem policiamento, tem tudo. Contagem, infelizmente, a gente não tem estrutura hoje. E uma grande dificuldade da urna eletrônica para nós, hoje, nova contagem, distante do ressaco, acho que 25 quilômetros. Então, um eleitor de nova contagem, que tem, que mora em nova contagem, ele não poderia votar de um ressaco. Ele teria que votar onde ele é cadastrado. Então, essa foi a maior dificuldade para a gente em querer a urna eletrônica nesse momento. Mas nós queremos, viu, Adriano, ver se tem jeito aí. Nós queremos. Essa dificuldade é nossa. Nós conversamos duas vezes com o TRE, fizemos reuniões. Acho até que fomos o primeiro município que procurou o TRE, porque a gente tinha um sonho de ter as urnas eletrônica, e só não a temos porque não temos condições. Mas, paralelamente, desde outubro do ano passado, o Conselho da Criança criou uma comissão para acompanhar o processo de eleição. Nós temos três alternativas do sistema, e pelo menos duas vão der certo, e o sistema informatizado. A doutora Daniela falou aqui do de Belo Horizonte, eu participei na vez passada. Gente, Belo Horizonte, pela Prodabel, o sistema funcionou. Alguém pode falar, igual a senhora falou aí, que a questão de comprovante endereço e contagem... Reginaldo, por favor, para concluir. E contagem não obriga a aceitar o comprovante de endereço, mas o de Belo Horizonte funcionou, e é um dos sistemas que a gente está tentando, e parece que até o TRE procurou a Prodabel para utilizar esse sistema. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Com a palavra, Regina Helena Cunha Mendes. Boa tarde. Eu sou integrante da Comissão de Apoio a Conselhos Tutelares do Conselho Estadual e integro a Comissão Eleitoral do município de Belo Horizonte para a escolha de conselheiros tutelares. Eu já fui presidente do CEDCA e do CMDCA. E estava na presidência e coordenei o primeiro processo integrado do município de Belo Horizonte. estive lá também na Constituição de 1988 para incluir na Constituição os dois artigos, o 227 e o 204, e, posteriormente, na discussão e elaboração do ECA. Então, quando nós pensamos, e eu falo aqui como quem viveu cada momento desses, quem lutou a cada minuto por esse direito, o papel do conselheiro tutelar seria, sim, o integrante da comunidade que a conhecesse, como já foi dito aqui pela doutora Daniela, pelo Gabriel também, e, infelizmente, muito já foi desvirtuado desse papel. E eu vou retomar isso. eu queria não agradecer, mas reconhecer o papel dessa comissão ao convocar essa Assembleia, a importância da participação de cada um aqui, de todos vocês que aqui estão, na mesa, no auditório, da doutora Paola, que, enquanto integrante do Ministério Público, e eu quero reconhecer isso aqui, de viva voz, é uma pessoa que tem lutado um espaço, às vezes, tão preenchido por vaidades, me desculpe, mas tem colegas da senhora que são de uma extrema vaidade, eu vejo com que simplicidade, com que afinco ela luta por esse direito. E foi dito aqui por um deputado do aumento da violência contra crianças e adolescentes, das 65.600, 35.000 são crianças e adolescentes. será que essas vidas estariam sendo perdidas se um conselho tutelar e um conselho de direitos estivessem funcionando adequadamente? Eu sou conselheira de direitos e eu digo, tem bons e maus conselheiros de direitos, como tem bons e maus conselheiros tutelares, bons e maus políticos, em todos os espaços. Infelizmente, está aí na humanidade, nós temos isso. E eu falo, gente, da questão do direito. Eu perdi meu pai tem 11 dias. Meu pai morava na cidade do interior. João Molevade. Meu pai chegou ao hospital depois de uma VC e não pôde ser medicado porque não tinha tomógrafo funcionando. Então, quem está falando de direito aqui, gente, é alguém que está sentindo na carne. o que é a falta do cumprimento do direito para um cidadão brasileiro e para uma cidadã brasileira. Então, essas crianças e adolescentes são cidadãos e que estão sendo violados no seu direito. Então, quando eu falo, não são meras palavras, nessa hora que você perde alguém muito querido, isso aqui, 35 mil, não são... É uma estatística, mas é uma vida e é uma vida amada por alguém que perdeu. Perdeu a convivência, perdeu o afeto. Então, nessa hora, a gente faz um balanço também e eu, com muita tranquilidade, pensei que cada dia da minha vida eu luto para um mundo melhor, para uma vida melhor. Então, é a responsabilidade de cada um de nós que está aqui. E aí os senhores parlamentares ainda têm um dever ainda maior, porque aqui nós estamos falando, como eu também, no Conselho de Direitos, o direito da criança e do adolescente do Estado de Minas Gerais, os cidadãos mineiros dependem muito de uma decisão ou de uma omissão de vocês e de cada um de nós. Então, eu queria lembrar algumas coisas e fortalecer e ressaltar algumas coisas aqui. Por exemplo, quando se fala da questão da unificação, foi feita uma lei em 2012, e aí me desculpe, doutor Adriano, mas já é muito tempo para os problemas técnicos não terem sido resolvidos. 2012 para 2019 é muito tempo. Outras coisas nesse país correram tão celeramente, por que isso não foi mais rápido? Não foi? Porque não teve vontade, gente. Vamos reconhecer aqui e vamos fazer isso que estamos fazendo, de pressão, porque, quando essa lei foi promulgada a nível nacional, não se pensou no recurso federal para se arcar com esse custo. Que seja assim, quantos países fazem plebiscitos, referendos, quando se tem uma eleição? Então, isso não foi pensado na época, mas de 2012 a 2019 já é muito tempo. e nós, nessa casa, já discutimos isso. E temos que pressionar, sim, o Congresso Nacional a formas de resolver isso. E eu sei que os problemas técnicos vão ser resolvidos celeramente se nós tivermos uma lei que define a fonte de recurso. Porque a origem da dificuldade é o financiamento. Eu sei, porque, desde 2012, nós estamos conversando com o TRE de Minas Gerais e a resposta para Belo Horizonte foi não. Se vocês forem lá nos arquivos, temos ofícios, reuniões que aconteceram e o TRE de Minas Gerais disse não para Belo Horizonte. Não vamos fornecer urnas eletrônicas. Não há coma, quarentena, isso, aquilo, aquilo e aquilo outro, que eu não vou enumerar aqui para não perder meu tempo. Mas, foi dito não. e aí a prefeitura de Belo Horizonte, aí eu vou reconhecer o esforço que foi feito. Nós procuramos, sim, a prefeitura, a Prodabel, e eles criaram um programa, que foi até pauta de audiência nessa casa. Criaram um programa porque foi definida uma coisa nacionalmente e, nacionalmente, não se definiu o recurso e não se definiu os meios. E o TS, o Tribunal Superior Eleitoral, tinha formas de fazê-lo. E isso não foi definido por lei. Então, é hora, não só no calor das eleições de conselheiros tutelares, mas é hora de nós permanecermos com essa pauta e encaminharmos isso para o Congresso Nacional e pressionar, sim, a bancada mineira para que leve isso para essa pauta, para essa definição nacional. E aí o Ministério Público já se organizou, os conselheiros tutelares, os conselheiros de direitos, embora nós estejamos em um momento muito complicado. O Conanda hoje está muito enfraquecido com novas legislações que tentam acabar com a participação popular, mas não vai ser tão simples assim. Eu queria também dizer que, respondendo a doutora Daniela... Dona Regina, por favor, para concluir, já está em quase oito minutos sua fala, por favor. Sim, mas, infelizmente, eu tenho que concluir, eu tenho que citar em função até do lugar que eu represento e eu não posso ser omissa nesse momento. O Belo Horizonte, sim, se for lá no artigo do edital 8.6, você verá que vários documentos, e não só um comprovante de residência, podem ser utilizados para comprovar o endereço, que vai desde recibo lá do INSS, comprovante de pagamento, eu não vou listar aqui, mas está lá. Então, a comunidade não está privada de votar, não, no município de Belo Horizonte. Outro ponto que eu queria destacar aqui, agora, como representante da Comissão de Acompanhamento do Conselho Tutelares, é, primeiro, os conselhos de direitos e os próprios conselhos tutelares, quantas vezes nós orientamos no Conselho Estadual, eles não têm assessoria jurídica e a própria procuradoria do município não colabora com os conselhos municipais para ajudar a elaborar toda essa resolução, lei e tudo mais. No município de Belo Horizonte, nós temos assessoria jurídica e temos apoio da PGM do município de Belo Horizonte. Os municípios do interior, não, porque são editais, resoluções, todas que antecedem, como já foi dito aqui, o processo de escolha e que tem prazos a cumprir. Belo Horizonte publicou em 2018 o edital do processo de escolha. Então, e outra coisa, a questão da unificação com a eleição, com as eleições municipais. Acho importante ter visibilidade, agora, e acho importante a fiscalização eleitoral. Então, nesse ponto é muito importante. Nós, Conselho de Direitos, não somos fiscais, não temos essa prática como os tribunais eleitorais e tudo mais, tem, e a própria polícia que atua no dia da eleição. Nós temos em Belo Horizonte, tivemos casos horríveis de pessoas enchendo um combi para levar eleitor num coronelismo que acontece aqui, nesse município, e que nós temos conhecimento porque um outro candidato denunciou, e aí toda apuração, toda aquela questão da irregularidade. Nós temos falta de ética, sim, também entre candidatos, pessoas que buscam o Conselho Tutelar para fazer um trampolim porque, para ser um vereador ou um deputado, que é uma função extremamente digna, mas esse não é um espaço de trampolim, é um espaço político, sim, mas é um espaço que tem que pensar na sua função do dia a dia e não só ficar angariando votos. e isso acontece também, infelizmente. Então, isso é fundamental. E nós temos processos éticos correndo na corrigedoria do município também, como em todas as áreas profissionais. E é muito importante que tenha uma eleição fiscalizada, fiscalizada, acontece com o tribunal eleitoral, é muito importante que a gente unifique, sim, porque nós teremos recursos que, hoje, os conselhos, com muita dificuldade, não foi fácil ter um programa, por exemplo, especializado para fazer eleição quando o TRE disse não, mas Belo Horizonte foi uma das poucas capitais que conseguiu, quando a lei foi promulgada, fazer uma eleição e fazer uma eleição correta, uma eleição que... Ah, outra coisa, doutora Daniela, o programa, ele não permite que se vote em dois lugares ao mesmo tempo. Então, isso é uma questão que está resolvida. Eu teria outras coisas a dizer, mas, como já foi dito aí, meu tempo já passou, e eu agradeço, peço desculpas, e, em outros momentos, eu tenho considerações a fazer e a colaborar. Obrigada. Muito obrigado, senhora Regina. Gostaria de ter alguma resposta, alguma coisa? Não sei se teria mais algum, porque os dois falaram, tocaram... Quer deixar para depois, não é? Ok. Ok. Sim? Ok. Com a palavra, Maria das Dores Nunes Lopes e Souza. Professora. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, na pessoa dos autores desta brilhante audiência pública, tão importante e necessária para a nossa sociedade e para o momento atual. Deputados da Guilherme, deputado Ulisses, parabéns pela iniciativa, aos componentes desta mesa, um abraço caloroso de quem já se sentiu contemplada nas falas anteriores. Porém, a minha fala certamente não necessitará dos três minutos. Passarei apenas a algumas propostas que possam, então, contribuir com o momento atual. Eu sou a professora das dores, professora assistente social, militante nesta causa há 47 anos, da criança e do adolescente. E, agora, daqui a 17 dias, 13 de julho, o ECA está completando seus 29 anos. Muito se avançou, mas muito precisaremos conquistar. E essa conquista certamente depende de cada um de nós. E este trabalho, eu vejo que poderá se fazer de forma eficaz, não só com a cabeça, mas, talvez, também com o coração, colocando os nossos ouvidos agora no coração de cada mãe que perdeu um desses 35 meninos, dessas crianças e adolescentes. Cada uma. Foi o filho dela, o filho da vizinha, da mulher mãe, mas poderia ter sido o meu, poderia ter sido o seu. Então, eu quero aqui deixar uma proposta, porque eu acredito que a participação popular vai dar muito mais legitimidade ao processo do dia a dia. E a gente sabe que, embora todo esforço, embora a legislação vigente, mas que a participação popular ainda é muito a desejar, está muito a desejar. Então, a proposta é a seguinte, que os autores dessa audiência pública, juntamente com a mesa, com quem é direito, talvez até a contengue, que possa tirar aqui, é a curto prazo, é a curto prazo, uma comissão que seja uma parceira do CMDCA, que, embora esteja trabalhando ardentemente para a eficácia do processo, mas eu que faço uma visita, eu que venho até aqui para ver como ter uma mobilização maior para essa participação no dia 6 de outubro próximo. Porque, na verdade, às vezes as pessoas não comparecem, não é somente pelos entraves, é pela falta de conhecimento do valor do conselheiro tutelar dentro dessa sociedade brasileira. Não chegou até ainda ao cidadão brasileiro o valor do conselheiro, não só pelo salário, não é só pelas condições físicas, é muito mais do que tudo isso. Zelador de direito de criança e adolescente está muito distante na cabeça da sociedade ainda. E daí a gente começa a pensar essa violência que nós respiramos desde a hora que nós levantamos, será que nós não damos conta de ajudar a minimizar? Talvez com essa atitude agora dessa primeira proposta. E, senhores deputados, eu deixo a segunda proposta de veicular, além desse corpo a corpo no CMDCA, e de estratégia para contribuir, seja em escolas, seja em rádios, talvez muita gente ainda ouve rádio, seja em sindicatos, seja em igrejas, em ONGs diversas, para mobilizar o povo para ir votar. Para mobilizar o povo para ir votar. Então, além dessa estratégia e de ver junto, ser parceiro mesmo do CMDCA, de ver junto também para os rincões de Minas Gerais, porque lá nas grotas, aqui na capital, é uma coisa, mas lá nas grotas as coisas são muito mais difíceis às vezes. A acessibilidade é muito mais difícil. Então, assim, que seja feito pela TV, principalmente, a partir dessa data, deputado Ulisses, deputado Zé Guilherme, a importância do conselheiro tutelar. O que é o conselho tutelar? O que faz e o que pode contribuir nessa sociedade com a participação de cada uma pessoa que nós sabemos que poderá, e as urnas poderá contribuir. Eu sou dos Fóruns Mineiros de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, FMCT, que também contribui para que essa acessibilidade seja possível. E esse esforço eu coloco aqui à disposição para essa proposta. Muito bom dia a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Maria. Professor, eu sou aqui ao lado do colega Ulisses, Ulisses, do sul de Minas, conheço muito bem a região, mas sou um deputado que conheço os 853 municípios de Minas Gerais. Conheço todos os rincões, os grotões de Minas Gerais, viajei por mais de seis anos por esse estado, e conheço bem essa realidade, que é muito diferente da nossa. Lá a realidade é muito dura. É muito dura. Obrigado. Com a palavra agora, José Afonso de Cássia, conselheiro tutelar. Como foi dito pelo nosso presidente, meu nome é José Afonso de Cássia, sou conselheiro tutelar da cidade de Rio Doce, Minas Gerais, onde o Davis confunde Rio Doce com Vale do Rio Doce. Um pouquinho diferente. Olha, eu me sinto hoje muito honrado por estar aqui e muito lutei para que nós pudéssemos, eu e as minhas colegas lá do Conselho Tutelar de Rio Doce, e estou saindo daqui muito satisfeito com tudo o que eu ouvi aqui, e eu quero também, viu, doutor, corroborar com a fala da Maria, vamos lá nesse TRE, quem sabe esse trem funcione. Então, é o seguinte, aí os deputados, parabéns, viu, Regina, você fala com coração. E eu estou aqui também por essa razão, viu, doutor Zé Guilherme, doutor Ulisses e demais membros da mesa, na pessoa deles eu cumprimento e parabenizo, sim, eu parabenizo, porque estava faltando, então já é motivo de parabéns. Agora, também vou falar na fala da Maria, que não seja no calor da eleição do Conselho Tutelar. E, naquele caso de organização e dos Grotões, e o Maria? Eu sou lá do Grotão, a minha cidade não tem nem 3 mil habitantes, nós não temos grandes dificuldades, inclusive, estamos de carro aqui, é claro que foi dado pelo Conando, mas tem o dedo de algum administrador, não é, senhores deputados? Nós já sabemos como é que é o sistema, então tem o dedo de alguém, não foi de graça que chegou. Aí, a Contengue está sempre comunicando conosco e nós estamos lá e agradecemos essa oportunidade. Agora, eu quero também falar dessa organização que vocês buscam e parabéns, doutor, gostei, as representantes aqui do Ministério Público demonstraram, eu nem vou falar da doutora Paola, porque a gente está na Oiatec lá, mandando perguntas para ela e ela responde com muita propriedade, ela já é realmente uma defensora ferrenha da causa e uma menina jovem, com tanta bagagem, parabéns, doutora Paola, que Deus te abençoe para continuar desse jeito e para nós lá é uma beleza, porque lá no Rio Doce, como eu disse, é menos de 3 mil habitantes, mas a gente tem sim dificuldades. No caso do CMDC, porque o povo, como a doutora falou, não é remunerado e isso às vezes faz uma confusão. E quando o nosso presidente lá falou do artigo 134 e os deputados, senhores deputados, recomendem para os nossos gestores municipais, essa valorização do trabalho passa pela valorização remuneratória, porque uma pessoa que vai lá para o Conselho Tutelar, que não é o meu caso, porque eu sou militar reformado, eu estou por amor à causa, igual a Regina e outros aí, vocês todos que eu vejo pela reforma e não sabia desses deputados que têm essa vontade. Deus abençoe a todos e que essa vontade multiplique igual a Maria falou e que não fique nesse ano. E parabéns. E lá na nossa comarca de Ponte Nova tem a doutora Dez, que já está padronizando, viu, doutora Paola? Que bacana que é, está comungando a ideia de todos vocês, padronizando, já tem até um protocolo, é um protocolo aberto de reunião que começou em 2017, eu sou conselheiro há um ano só, porque eu entrei num processo suplementar, que agora vou para recondução se chegar lá que tem outros aí com a mesma situação. Então, olha gente, é necessário sim, porque isso que o presidente da Contegg falou é a cultura arraigada, nós precisamos como Maria e Regina vem mexer com essa coisa, mudar e a gente vê dos legisladores, dos fiscais essa boa vontade. Então vamos todos, é necessário. Então vamos nessa luta e que a Assembleia não seja o deputado Zé Guilherme e o deputado Ulisses, mas que essa voz chegue lá como foi falado que já foi pedido ao presidente, mas que seja todos os deputados. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, José Afonso, pode ter certeza que não ficará só no trabalho meu como deputado Zé Guilherme, do deputado Ulisses, nós vamos mobilizar sim a casa, porque a causa é muito importante para a sociedade mineira. com a palavra Elisabeth Rodrigues, coordenadora administrativa do Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares. Boa tarde à mesa, cumprimento na figura dos deputados, senhores deputados, doutora Paola, todo mundo, cumprimento todo mundo. E também cumprimento essa plateia linda aqui de Conselheiros Tutelares. Gente, eu quero, eu vou ser muito rápida, eu não sou de muita fala, não, eu gosto muito de agir, mas agradeço também aos meus amigos aqui, o Gabriel, presidente da Contengue, e o Davidson, nós temos duas associações no Estado registradas, mas nós não somos inimigos, nós somos amigos, isso é para o crescimento. Minas, eu costumo falar que é um país dentro do continente chamado Brasil, e a gente sozinha não dá conta, não, então, é unindo as forças que a gente vai dar conta disso. Então, assim, Belo Horizonte sempre foi terrível nesse processo. O último também não foi bom, e esse agora também está meio complicado, mas não vamos falar disso agora, eu só quero falar que foi boa a iniciativa que eles tiveram para falar do processo, porque o processo foi unificado, mas, assim, só no dia da eleição. Então, a gente tem que trabalhar ainda muito para que ele venha ser realmente um processo unificado. Nós temos um grupo nacional que aprovou a 13.824, então, o nosso grupo chama 13.824. E a nossa próxima luta, então, se for um avanço muito grande, nossa próxima luta agora é para a lei orgânica, a doutora Paola falou ali, e a nossa meta agora é essa, é a lei orgânica. E, assim, conselheiro unido, o Brasil todo, a gente conseguiu passar a 13.824, muitos nos criticaram que não íamos conseguir, mas, unidos, a gente é forte e nós conseguimos. E, agora, a meta é a lei orgânica que ela falou. E nós vamos precisar muito de você, Davidson, lá, porque agora nós temos um deputado federal que é voltado para a causa. Então, nós vamos... Vou pôr você para trabalhar, viu? Dois? Nossa, que bom! Então, estamos feitos. Sim, eu tenho um filho que é deputado federal e está encabeçando também a causa. Podem contar com ele. Que coisa boa! Então, está, muito obrigada. Então, é isso, sabe, gente? Eu sou da luta mesmo e eu gosto disso. Fui conselheira por quatro mandatos em Belo Horizonte. E... Não quero mais, agora eu quero continuar lutando só pela causa que eu luto já desde 1996. Depois a gente conheceu. Vamos em frente. Então, é isso. Obrigada. Parabéns a todos. Muito obrigado, Elisabeth. Com a palavra, Rogério Rigo, ex-presidente da Alcontengue. Boa tarde, sou Rogério Rigo, ex-presidente da Alcontengue, ex-conselheiro do Telar, já por três mandatos aqui em Belo Horizonte. sinto-se todos cumprimentados na pessoa do Davidson, o Gabriel, companheiros aí na luta dos direitos dos conselheiros tutelares. A gente, ano passado, nós realizamos em Minas Gerais dois encontros, Davidson, Gabriel, e isso deu para a gente uma expertise para entender um pouco os problemas dos conselheiros tutelares, dos conselhos e dos processos de escolhas. Então, teria muita coisa para falar, mas, para não alongar, vou tentar respeitar o tempo aqui. Vou falar especificamente na questão do processo de escolha. Eu fico pensando aqui. Nós buscamos a burocracia e depois reclamamos da burocracia. Então, eu acho que a gente tem que tentar simplificar mais. Eu escutei falando aqui, por exemplo, sobre título eleitoral, sobre comprovante de residência, e, no meu entendimento, não precisa nada disso. Acho que isso aí a gente está complicando mais para que o processo de escolha, alguns falam de eleitoral, mas não é um processo de escolha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em momento algum, fala em eleição, fala, sim, em processo de escolha. Então, o cidadão, ele tem que ter o direito de poder escolher os seus conselheiros tutelares. E aí eu fico pensando, por exemplo, digamos que eu tenho, pegando o exemplo de Belo Horizonte, são nove regionais, eu tenho minha residência na Centro-Sul, mas eu separado e minha filha, os meus filhos moram na Regional Leste. E aí eu não tenho o direito de escolher os conselheiros que vão estar garantindo os direitos dos meus filhos, que é lá na Leste. Outra situação, eu trabalho na Regional Oeste, por exemplo, mas resido na Centro-Sul. Então, 70%, 80% do meu tempo é lá na Oeste. Aí eu não tenho direito de escolher os conselheiros que são da Oeste, eu tenho que escolher o da Centro-Sul. Então, os conselheiros tutelares, eles têm que ser regionalizados. Por quê? Porque tem que conhecer os problemas, o dia a dia do seu local ali, que vai atuar. Só que o eleitor não precisa. Eu posso escolher, eu tenho que ter o direito de escolher aonde eu quero. Desde que eu vote uma vez, então, bastaria, eu penso, apenas o CPF. Então, eu sou município de Belo Horizonte, então, eu apresentei meu CPF, a Prodabel, com o programa que foi feito lá, pronto, você consegue votar um lugar e pronto. Então, a gente fica burocratizando e depois a gente começa a reclamar. Então, coloquei essa provocação aqui porque eu acho que a gente tem que simplificar para a gente poder focar nos problemas macros. Por exemplo, a transparência dos processos de escolhas. Isso, praticamente, todos os municípios de Minas Gerais. Ingerência, não tem transparência, o processo de escolha. focamos muito na última etapa que é a escolha do cidadão do município. Só que a gente esquece que o processo é um processo longo, que começa praticamente o ano inteiro. Então, a gente tem que focar nessas questões macros. E essas questões mínimas de comprovante de residência, vale isso, não vale aquilo, a gente tem que simplificar. Então, a gente tem que tirar isso aí, eu acho que bastando o CPF, você declarou lá, a lei federal declarou que você reside em tal local e pronto. Tá joia? Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, Rogério, pelas suas palavras. Já estamos encaminhando para a fase final. Gostaria de indagar à mesa se alguém ainda gostaria de fazer o uso da palavra, doutor Adriano. Sim, se me for permitido, eu gostaria. Com a palavra, doutor Adriano. eu agradeço as manifestações que foram em sua, acho que unanimemente, incluíram o TRE e a Justiça Eleitoral, portanto, me vejo no dever de fazer aqui uma consideração, algumas considerações. Há pouco, no intervalo que tivemos, falamos, o Davidson especialmente, a gente estava conversando sobre as necessidades do processo. É necessário avançar e eu vou pescar aqui algumas falas de todos. A professora Maria das Dores e o Reginaldo, eles falaram, bom, o Reginaldo falou sobre a questão do uso da urna lá em contagem. Reginaldo, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que é possível, sim, ainda, ainda que tenha sido avançado lá em decorrência da negativa inicial, se houver, se for o caso, contagem, ainda poderia participar dentro dos critérios que foram definidos na resolução do TSE, do TRE, por conta daquelas muitas restrições técnico-normativas que eu manifestei na minha fala inicial. Então, é possível ainda, volte a conversar, talvez você tenha conversado com o Luiz Cláudio, que é o chefe do cartório que representa os demais, a própria doutora Giovanna, a juíza ali, que é a juíza do foro de toda a cidade, acho que é possível, desde que vocês, conhecendo as condições que estão contidas aqui nessa resolução, leia a resolução 1108, ela contém as restrições, se ainda assim a cidade desejar participar, a cidade demonstrou ter, pela sua fala, um alto grau de organização com relação aos conselhos, e, aliás, parabéns por tudo isso, pelas iniciativas de capacitação e tudo mais, se houver ainda interesse de usar os mecanismos como forma de aprimorar o processo de escolha, estará à disposição. Não haverá o número de urnas que foi dito, não será aquele número, porque não temos condições de colocar uma urna para cada sessão, como num processo normal de votação das eleições oficiais. serão agregadas às sessões. Essas são as restrições que eu manifestei e que estão na resolução. Caso haja interesse, é necessário uma manifestação até o dia 28, no sentido de aderir ou não a essa proposta do TRE. Desejamos muito que haja essa possibilidade, porque trabalhamos com interesse voltado ao maior número de participantes possível dentro dos municípios que foram ali restritos. Então, tomara que ainda seja possível dentro da associação dos critérios lá. A professora Maria das Dores fala sobre o envolvimento da sociedade. Esse envolvimento, que é uma notória carência do processo, o eleitor participa pouco, a própria mesa que manifestou. Eu não me vejo como eleitor, olha que absurdo. Eu fico lá tratando questões com a doutora Paola e com outros mais, tratando como é que nós vamos fazer. Eu sou eleitor. Eu preciso participar também. Mas o apelo, ele é um apelo realmente muito suave, muito pouco eloquente, para que as populações se dirijam. Acho que a solução seria a unificação. E alguém manifestou a questão da unificação, foi a Elisabeth, a unificação apenas no dia, temos que trabalhar para que seja realmente unificado. Isso é importantíssimo. E eu ia dizer isso, a unificação do dia é um grande passo, mas a unificação do processo precisa ser produzida e promovida. O processo ainda é fragmentado. A gente precisa responder perguntas que vão satisfazer a necessidade de adequação legislativa. E aí vou à Regina, que disse que nós precisamos participar. Claro, precisamos e queremos participar. A principal indagação dela, no sentido do não recebido aqui pelo TRE, é preciso fazer aqui uma defesa institucional. Eu não tenho como me furtar esse papel. Preciso defender a justiça eleitoral aqui e falo em nome do nosso presidente, o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, que teve a sensibilidade de, diante dos prós e contras que se impõem na hora da decisão, teve a sensibilidade de optar pelo apoio. E assim se fez. Ele é que promoveu, que submeteu a corte como presidente para que houvesse, finalmente, esse produto, que, embora não seja plenamente, o envolvimento pleno, porque muitos municípios, a maioria não participará, mas já é um grande passo e é decorrente justamente da sensibilidade do nosso presidente, que percebeu, e homem público que é desembargador e com a percepção da necessidade de a justiça eleitoral atender, sim, à necessidade e o anseio popular. Mas a sua pergunta, você própria respondeu na sua fala, e eu fiz questão de anotar, porque você disse, a certa altura, que o TSE tinha que participar mais, a justiça eleitoral tinha que participar mais, e disse, o TSE tinha formas de fazê-lo, mas isso não foi definido por lei. Embora o TSE tenha o poder de regulamentar as eleições, ele precisa estar ancorado na lei. Se não há previsão legal, nós não podemos fazer nada. Então, o que precisamos promover, e aqui, presidente, eu já até me disponho e faço isso em nome do nosso presidente, de oferecer conhecimento de direito eleitoral e de organização de eleições. A organização das eleições são um pilar da nossa democracia. A justiça eleitoral é um segmento especializado do poder judiciário e ela tem por obrigação garantir a legitimidade do processo eleitoral. Nós não podemos fazer uma eleição de qualquer jeito. É com base na nossa organização que as eleições são, e eu não tenho nenhuma falsa modéstia em dizer, são as melhores eleições do mundo. Ainda que atacadas, como fomos no último pleito, ainda assim, temos a clareza e a segurança de dizer fazemos a melhor eleição do mundo. Por quê? Porque é um processo unificado. Vota-se lá no interior do Amazonas, no Xingu, no Parque, o índio recebe a urna para votar do mesmo jeito que aqui na capital votamos. é um processo unificado. A cada dois anos votamos em eleições municipais, vereadores e prefeitos eleitos nessa ocasião, deputados, estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes na outra eleição geral. Igualzinho no país inteiro. Essa é a virtude do processo eleitoral brasileiro. E essa virtude precisa ser trazida para o processo de eleição. O Rogério fez uma distinção entre escolha e eleição, e eleição, Rogério, me permita, são sinônimos. Escolha e eleição são palavras sinônimas. A lei trata de escolha, mas quando chamam a justiça eleitoral a participar, participaremos e levaremos conosco todo o histórico de 80 anos de instituição que faz eleições. E nos últimos 22, com o melhor método de eleição do mundo, porque é unificado, porque as regras são as mesmas. Então, precisamos trabalhar e, de novo, ponho à disposição o nosso conhecimento. Temos quadros especializados tanto na área de direito eleitoral quanto na área técnica de como operar isso, como fazer, como entregar ao cidadão a garantia e o direito de votar. Essa é a nossa missão. O eleitor, quando vota, por trás dele tem toda uma estrutura e tem todo um cuidado. Então, votar apenas com o CPF, Rogério, me parece arriscado, porque o eleitor precisa se identificar, ele precisa demonstrar que ele mora naquele local, sim, ainda que os meios de prova sejam flexíveis, como a autodeclaração, como a doutora Daniela salientou, é possível, sim, lançar a mão disso e nós fazemos isso. Em muitos casos, o eleitor lança a mão, ele declara que ele reside em tal lugar sob as penas da lei. Então, há, sim, um respeito à palavra, embora a nossa tradição jurídico-cultural negue isso, muitas vezes, exigindo papéis, 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 há, sim, em respeito às normas vigentes, o recebimento dessa autodeclaração. Nos casos de revisão eleitoral, justamente porque o que se busca é a comprovação do endereço, aí, sim, ele tem que fazer prova do vínculo com o município, não necessariamente a residência, mas o vínculo, porque ele pode ser eleitor sem residir. Ele pode votar porque tem vínculo histórico, afetivo, patrimonial, familiar, ele pode votar lá e residir em outro local. Então, há uma flexibilidade. Mas, voltando à questão da unificação, que me parece a solução do problema, acho, o passo foi dado, unificação da data, grande, muito relevante isso, mas a unificação do processo. Uma legislação única, precisamos, vamos aderir à sistemática do direito eleitoral como um todo? Não sei. Condições de elegibilidade, o processo eleitoral, a campanha, a prestação de contas, haverá tudo isso? Porque isso faz parte do processo eleitoral. Filiação partidária, alguém já pensou nisso? Seria necessário? Não. É preciso, então, prever isso em lei. Um calendário eleitoral específico, unificado para o país todo. A obrigatoriedade de voto, que alguém salientou como importante para trazer o eleitor. Isso seria resolvido. O eleitor ia votar no dia da eleição municipal, votaria para o prefeito, para o vereador e para o conselheiro. E resolveríamos ainda um outro problema, a ideia do Davidson ali, cheio de ideias. O Davidson é craque nesse assunto. Ao invés de... Nós temos o problema, como eu disse, a nossa unidade menor é o município. Nós fazemos eleição de vereador e de prefeito. Não há uma unidade menor que essa. Os conselhos são uma unidade menor que essa. Belo Horizonte tem nove. Teríamos que encontrar uma solução para isso, nos grandes municípios, onde há mais do que um. Ele já deu uma solução que me parece interessante, como partida para um estudo. a eleição seria majoritária. O eleitor votaria em qualquer local da cidade. E ele elegeria, como faz com o vereador, ele vota em qualquer local da cidade, a eleição do vereador tem o cálculo proporcional, que é aquele cálculo complicado, que nem sempre o mais votado é o eleito, mas está previsto na lei dessa forma. Poderíamos prever uma eleição majoritária, ou seja, aqui seriam 45, 45 mais votados são os eleitos e ocupariam. e ele escolheria, de acordo com a aderência que tem, a comunidade que ele conhece e tal, e participaria ali. Ele estaria em contato com a comunidade que representa e, eventualmente, estaria ali composto também um grupo com elementos que não são da comunidade, mas trazendo, quem sabe, a ser avaliado, uma visão neutra, sem a paixão que poderá, eventualmente, contaminar o exercício da função dele. Isso a ser estudado. E fica aqui a proposta de que se forme um grupo de trabalho. Já temos dois deputados, federais aderentes a essa luta e eu, a cada dia, me vejo mais envolvido, provocado pela doutora Paola e pelos que reuniram conosco, envolvidos nessa demanda que é de alta relevância e de alto interesse público e todos nós precisamos aderir a essa luta. Bem, anotei aqui ainda da Elisabeth Unificadas, apenas o discurso, ok? O Zé Afonso, conselheiro, a participação do TRE, imagino, Zé Afonso, cadê o Zé Afonso? Está ali. As falas, aliás, foram falas extremamente pertinentes, todas elas, todos que falaram, extremamente pertinentes. É uma causa a qual precisamos aderir, precisamos aderir para a proteção das nossas crianças. Eu já tenho filhos adultos, mas já tive filhos crianças e espero ter netos um dia. Estamos todos numa sociedade que está se tornando meio viciada em coisas enganosas. Precisamos proteger as nossas crianças e não é necessário eu estender muito o discurso para que todo mundo perceba a necessidade disso. Os conselhos tutelares cumprem esse papel. A justiça eleitoral está junto nessa luta. E, de novo, falo em nome do nosso presidente no sentido de aderência, de participação e de busca de caminhos. A equipe do TRE, especialistas em direito eleitoral, especialistas em técnica de organização de eleição, logística, sistemas e tudo mais, está à disposição no momento em que for chamada a participar desse esforço. Portanto, a luta é nobre, a causa é justíssima e estamos juntos dentro dos nossos limites, claro, e desde que a gente possa, no avanço, produzir aquilo que envolva toda a sociedade, envolva as instituições nesse esforço, estamos prontos a ajudar e faremos isso com grande gosto. Senhor presidente. Muito obrigado, doutor Adriano. Fico muito feliz, fico muito feliz com esse empenho que o TRE. Mande um grande abraço ao presidente, doutor Rogério, está muito focado e acho que vamos progredir bastante para a resolução do problema. É muito importante ter o ente que é especializado em eleições no Brasil focado para construir conjuntamente uma solução para esse problema, já que as eleições são em nível nacional, eleição no Brasil inteiro. E é preciso que nós possamos aprimorar e tenho certeza absoluta que Minas Gerais sai na frente. Doutor Adriano, Minas Gerais sai na frente e vamos progredir bastante. Passo a palavra para as suas considerações finais para o deputado Ulisses Gomes. Presidente, deputado José Guilherme, nobres amigos e amigas aqui, eu queria compartilhar um sentimento de satisfação mesmo de compreender que essa audiência pôde ir além daquilo que ela se propôs no sentido de debater, obviamente, a unificação da eleição, mas consensuar aqui a perspectiva dos avanços e comprometimentos para que a gente possa continuar nessa construção, como a V. Exª muito bem disse, que é coletiva e que precisa ter da parte da sociedade um maior entendimento. O ponto de pauta que nos uniu com relação ao Conselho Teler da Unificação, ele tem vários desafios, mas ter percebido e visto aqui hoje o empenho, a compreensão, a determinação do TRE, queria, doutor Adriano, que levasse ao desimagador doutor Rogério os nossos aplausos desse comprometimento. Poderíamos e podemos escolher ver o copo pela metade, ou ver a metade dele que está a parte vazia ou cheia. Mas, e eu vou optar pela parte que se é cheia ou a parte que está cheia, a parte que foi completada ou que já foi preenchida pelo TRE, porque percebo nisso um enorme avanço. Porque se a parte legal ou as partes operacionais, financeiras, técnicas, não foram possíveis de ser superadas, a maior delas, na minha opinião, que é a parte da compreensão e de abraçar a causa, essa eu senti, essa eu percebi, e essa vale a pena. Porque aí a gente tem capacidade de sonhar e ter perspectiva de encarar que é possível superar. se é na legislação, se é no aspecto financeiro, se é no... porque há a compreensão da causa. Então, quero cumprimentar mesmo, porque o doutor, o desembargador doutor Rogério mostra o empenho disso dele em vários aspectos. Ele esteve aqui na Assembleia, segunda-feira agora, numa homenagem à Santa Casa de Belo Horizonte. Ele esteve ontem aqui no lançamento do livro que busca unificar o Estado de Minas Gerais numa defesa... E só não veio hoje pessoalmente, porque ele viria, porque está viajando para Brasília. Ele me disse ontem que ia para Brasília, porque foi convidado durante a manhã para vir na Pada Tarde de ontem no evento que teve neste local mesmo, não na Assembleia, mas nesse auditório, sobre energias renováveis. E ele disse que não poderia vir na hora, ligou para o representante que esteve aqui. Então, eu estou citando esse exemplo porque a gente vê o empenho dele com, digamos assim, com a causa Minas Gerais. Estava aí na Santa Casa, veio na questão fiscal com relação à Lei Candir, teve, mandou representante ontem à tarde da Energia Sustentável e está muito bem representado aqui. Quero elogiar a V. Exª. Esse foi o único problema da ausência dele, ser mal representado. Mas fizemos o que pudemos. Não posso deixar isso ficar registrado. Ele foi muito bem representado, não só tecnicamente, mas com espírito mesmo, da causa daquela que a gente aqui defende. Então, eu queria registrar na sua pessoa o agradecimento a todos aqui, ao MP, ao TJ, à Defensoria, às frentes, aos movimentos, às associações, aos fóruns, aos conselheiros tutelares e à comissão, representando a nossa casa, a Assembleia Legislativa, que acredita nessa causa e tem na pessoa do deputado Zé Guilherme, no nosso mandato, na nossa trajetória, o empenho de buscarmos soluções para essa causa. Obviamente, tem muitos outros deputados, não podemos restringir a nós. Outros deputados que, por outras tarefas, só hoje pela manhã, nós tínhamos cinco audiências públicas acontecendo na casa, uma votação em plenário, com mais de 50 deputados participando em votação hoje, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, fundamental. Eu corri lá, nós não conseguimos votar tudo, mas o nosso quórum valeu pela presença aqui. Então, a audiência, nesse sentido, da participação direta, ela foi prejudicada pela quantidade de temas aqui. Mas nós temos, por exemplo, que se identiza tudo isso, uma frente parlamentar sendo construída, assim como teve em todos os outros mandatos, mas a deste mandato nós ainda não a instituímos. Ela foi legalmente instituída pela assinatura de vários deputados, das quais o deputado Zé Guilherme e eu somos signatários. mas é uma frente parlamentar que está sendo formada. Já aconteceram três reuniões para o pré-lançamento. O lançamento vai acontecer no próximo dia 10 de julho. Falta só definir o horário. Com toda certeza, será nesse auditório. Fica aqui o convite a todos que nos acompanham, que militam nessa causa. Não é só o Conselho Tutelar, mas toda... Eu vou chegar nisso. E a próxima reunião é amanhã, às 15 horas, no quarto andar do edifício Tiradentes. Então, todos... Fica o convite em associação, ao fórum, aos conselheiros, para que essa pauta da unificação também possa ser uma bandeira da frente parlamentar, porque aí envolve todos os movimentos, atores, militantes, órgãos e poderes que estão envolvidos e sendo convidados para que a frente seja instituída e que, no lançamento, a gente possa ter, nas prioridades da frente, esta pauta do Conselho Tutelar também, eu sei que o MP e vários órgãos aqui estão participando, mas queria deixar registrado aqui que, através da frente, a gente tem essa ação unificada na defesa da educação, da cultura, do lazer, mas também dos militantes da causa da criança e do adolescente, que muitos bem são representados pelos conselhos municipais, do Conselho Estadual e pelo Conselho Tutelar, que é quem, digamos assim, está à frente mesmo dessa luta. Então, fica esse registro, o convite, para que quem tiver interesse possa participar amanhã, e não podendo estar amanhã, possa compor esse movimento do lançamento da frente no próximo dia 10 de julho, aqui na Assembleia Legislativa. Não temos o horário ainda, mas com certeza será nesse auditório, vai estar lotado para esse lançamento. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado, parabéns pela participação, nosso agradecimento e o registro do nosso compromisso em continuar nessa luta. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Gostaria também de finalizar, agradecer a presença de todos, Ministério Público, Defensoria, TRE, um grande abraço para o nosso embargador, doutor Rogério, estivemos ontem com ele, conversamos longamente, sabemos do empenho dele, e foi muito feliz a sua presença, doutor Adriano, porque você conhece tecnicamente também todo o trabalho desenvolvido, e, como disse o caro colega doutor Ulisses, está com garra, está com força, está com vontade, e isso é de suma importância para que possamos fazer essa caminhada num assunto tão importante, tão importante para a sociedade mineira, pelo que debatemos aqui, a sociedade ainda não enxerga o que é o Conselho Tutelar, tivemos dois exemplos aqui de pessoas, igual você, doutor Adriano, que participam do processo e não vão votar. Não, não votei, mas agora vou. Sim, pois é, mas é de suma importância isso, é isso mesmo, isso é um retrato, é um retrato do que acontece, precisamos mobilizar, precisamos da visibilidade, hoje é o pontapé inicial comigo e com o deputado Ulisses, mas tenho certeza absoluta na participação dessa frente, vamos mobilizar os outros deputados, mobilizar deputados federais, para que possamos construir o crescimento desse segmento. O Conselho Tutelar é muito importante. Eu faço parte aqui na casa também da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. São casos alarmantes, principalmente na saúde e na educação. Então, o Conselho Tutelar tem uma atuação muito forte, e, se não fosse o Conselho Tutelar, seria muito pior. Então, temos que fazer esse trabalho em conjunto, temos que avançar, temos que caminhar para frente. É uma pauta que não é de nenhum partido, é uma pauta suprapartidária, é uma pauta em defesa do cidadão mineiro, é uma pauta em defesa da sociedade mineira, e não podemos abrir mão de fazer esse trabalho. Tenho aqui nessa comissão, tenho aqui nesse deputado, tenho no deputado Ulisses Gomes, a certeza de um trabalho que irá caminhar. Agradeço demais a presença de todos, a qualidade que foi esse debate, a qualidade da mesa, agradecendo todos os presentes, a promotora, defensora, o nobre doutor Adriano, todos aqui do Conselho Tutelar, o Davidson e o Gabriel, que já estivemos também fazendo outras reuniões e tratando o assunto. A mesa está colocada, aqui é o lugar de debate, aqui é o lugar de avançarmos e sintam-se acolhidos, acolhidos por essa comissão, por esses deputados, para que possamos progredir. Não temos que ficar mesmo só na hora do ano da eleição, não. Nós temos que progredir, temos que caminhar, temos que seguir em frente para solucionar esse problema. E tenho certeza, com pessoas tão gabaritadas, com órgãos imbuídos na vontade de resolver o problema, vamos avançar e vamos avançar muito. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.